Vamos ligar pra Tupi agora. Me dá o telefone. Vamos ligar pra Tupi. Vamos ligar pra Tupi agora, óbvio. Caralho, eu gosto disso, véi. Me dá aqui. Se eu ligar e os caras falarem assim, pô, morreu. Aí cortou, né? O clima, acabou. Pô, então conhece o cara aí que tá vindo agora na internet chamado Casimiro Miguel? Ela vai achar que é pegadinha, cara. Não, não vai achar nada. Eu tô aqui numa entrevista com ele e aí eu tava muito querendo o contato do Pedro Costa que eu trabalhei há anos atrás. Só que eu não faço ideia como eu consigo o contato dele, tá ligado? Tá perdido, rapaz. Ah, que beleza. Pô, eu vou te falar um negócio, cara. Sei que tu trouxe tua bateria. Sei que tá todo mundo animado aí. Tem uma galera já te esperando. Que isso, cara? Siga só. Ó, baquetinha tá aqui na mão. Tu vai dar o show agora com vocês. Diogo Defante! Cadê tua bateria, cara? Cadê a bateria, Leite? Não tem problema, eu conto uma piada. Tinha um maconheiro do meu lado, né? E aí eu falei pra ele assim, tu queima? Aí ele falou, claro. Aí me... Não, peraí. Ele falou, tinha um maconheiro... Escuta essa. Papo... Tinha um maconheiro do meu lado, tinha um maconheiro do meu lado. Aí eu falei assim... Aí ele falou pra mim, tu queima? Aí eu falei... Lógico. Aí ele falou assim... Aí ele me passou um baseado, eu falei, tira isso daqui. Quando eu falei que eu queimo, tava falando da minha rosca. Aí ele falou, eu também. Pegou um baseado e enfiou no meu cozinho. Sei lá se eu cantei certo, viado. Pegou? Pegou essa? Essa é lá do especial. Tá lá, meu? Tá lá no Netflix. Só se entrar lá. Jogo Elefante. Que alegria, irmão. Que alegria, irmão. Vamos bater papinho naquele cenáriozinho ali? Tem ali um negocinho... Filma ali, rapidinho, cameraman. Dá um 360. Dá um 360. É 180 isso aí, né? Mas agora tu vai dar o 360. Vem, vem rodando. Volta pra cá, volta pra cá. Continua. Se quiser jogar um 1080, dá mais duas voltas. Dá um 1080 agora. Papo reto, de maluco. Calma, vai. Calma. 720. Vai. Vai de novo, vai de novo. Para não, para não. É isso, pô. 1080, pô. Tá maluco, cara. Só três voltas, não é? Não, ele deu duas, cara. Mas e aquela que ele tinha dado? Ah, tá. Então já contou. Entendi. Valeu. Cara, deixa eu te falar um bagulho. Fala. Antes de descer... Essa entra é grandona. Foda-se, não tem, não tem. Eu tô amando, vai, vai. Tá cobrando regra de vídeo? Não, 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 não. Foi brincadeira. Tá de sacanagem. Fala. 5 voador. Para com essa porra, sacanagem. Não, vai. Faz um... 5, 6, 7, 8. E a mãozinha? Como é que é a mãozinha? Faz o... Caralho. Meu estampo de batera, pô. Falei. Já tocou aqui? Já toquei aqui. Exatamente, a bateria ficou meio de lado. A gente abriu pro Yellow Card. Conhece a banda? E tu, Deitor. Conheço. Mas eu vou mentir também. Não, é banda gringa. Eles vieram pra cá e teve umas 10 bandas que abriram e a minha banda tava no meio. E foi pico, show? Moleque, foi foda, mas tava vazio, óbvio. Foi cedo, né? Entendi. Tipo assim, o show era 9 da noite, 10 da noite, meia-noite, tu chegou aqui 3 da... Exato. Exato. Aí só tava e bota... Não, mas eram umas 10 cabeças, tipo, dando a vida. Porrada estancando. Entendi. Foi foda, moleque. Foi uma experiência incrível. E vai ter show meu aqui, né? Caralho, já lança. Mas eu não posso falar a data. Caralho, tô no lance. Não, eu não posso falar a data, porque ainda não tá acertado. Mas vai rolar. Entendi. E a música foi o teu primeiro contato com a arte, assim, a Vera? Foi. Foi. Batera... Eu queria ser batera, mano. Sempre quis. Sim, sim. Pô, minha dúvida de maluco agora. Essa bateria, essa baqueta aqui tá toda estrupiada. Aham. É isso que acontece com a bateria, com o bagulho? Direto. É mesmo? Ainda mais rock, ainda mais rock. Isso aqui é uma bateria, uma baqueta que eu achei no chão, só pra... É, a gente achou aqui. A gente achou aqui. A banda que quiser recuperar. Porque a caixa, ela tem o aro, né? E aí existe uma técnica chamada rimshot, que é bater na pele e ir no aro ao mesmo tempo. Aí tira um som de caixa muito mais pressão, tá ligado? Fica... Não sei explicar. Como é que é, como é que é, vai junto? Aí galera, quem é batera sabe o que eu tô falando. A galera da bateria tá ligada. É, é, porque se você só pegar na pele, se você só pegar na pele, vai ficar magrinho. Se você pegar com o aro junto, vai... Uma porrada, é. Entendi. Aí destrói a porra. E aí vai fodendo com o tempo. Então eu tinha muito gasto com baqueta, eu não sei nem quanto tá um par de baquetas hoje em dia, mas deve tá muito mais caro. Entendi. Porque na época acho que era 25 conto que eu gastava num par. E tu gastava quantos pares pro show? Um par porra? Ah, mano, pelo menos uns três. E isso, moleque? Eu pegava aqui na... Eu tinha um porta-baqueta aqui, que ficava num clampzinho no... No cantinho? Na estante de chimbal. É muita... Muita palavra específica. Muito detalhe, não, mas eu tô pegando, tô pegando. De chimbal. É, eu ficava aqui e tal. Aí eu vinha e já puxava uma nova aqui, mano. Perdia muita baqueta, mano. E a galera ainda pede baqueta pro baterista? Ainda pede baqueta, aí prata... Manda uma casa pra esse filha da puta. Prata aos caras. Não, se pedir prata aos caras. Não, banda fodida, vocês não têm que ter esse privilégio de ganhar a baqueta e a paleta, não, porque eles estão se fodendo pra gastar a banda. Não, mas agora eu tô... Agora tu tá nadando, né? Aqui, ó. Parabéns às bandas fodidas, eu não sei... Caralho, pica... Aí, mas você vai ser... Não é mais baterista da tua banda? Não, mas eu vou tocar bateria no meu show. Eu vou ser vocal. Tu é a estrela? Tu cansou de ser baterista? É. Baterista é meio merda da banda? Pior que não, eu tinha o meu carisma. Não, não, mas o baterista... Ali tu falou uma parada, agora tu falou outra. Opa. A máscara vai... Então a máscara veio de caixão, desabou. Por isso que tu tava falando comigo antes, que tu queria acabar a coisa. Eu só tava chamando. Mas o que foi que eu falei? O baterista é um cara que é meio deixar de lado da banda, o cara é normalmente... Então, normalmente, é. Mas tem muitas baterias que sobressaem pra caralho, pô. Entendi. Então bateria, mas fica. Pra mim é o Travis Barker. Entendi. Que deu um migué, agora que o dedo dele ficou fodido, não veio pro Lola. Deu um migué? É uma acusação grave. Vai daí. Vai, fala. Travis Barker, quebrou dedo porra nenhuma. Tá dando miguezinho, não quer vir pro Brasil, tu fala, pô. Caralho. Ó, vamo lá pra baixo. Depois dessa grave... Vamo lá, que eu vou falar mais. E muito mais. E muito mais. Caralho, gostei. Que papinha é esse com o Defante? Take 1. Bate pra mim, bate pra mim aqui. Que isso, cara. O clima fica pesado, pô. Caralho, como é que ele fala uma porra dessa, galera? No meio de geral, né, irmão? Tu bate mais pra mim? Pô, irmão, aí te deixou numa pior, cara. Pô, eu vi que a galera é bem junta mesmo agora, a equipe foda. Eu gosto... Eu acho que porém de batata é quando fica doente que come. É mesmo? Ah, não tem jeito. Batatinha baroa? Não, batatinha baroa, vai. Já tá valendo, câmera, velho. Começou já, pô. A gente tá dando a deixa pra tu puxar pra trás, pô. Você vai, 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 vai embora. Vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Para! Vai, pode mais. Tem que mais, né? Tem que mais, pô. Tu não tá vendo o enquadramento do cara pediu pra parar? Caralho, malocão. Ó, parou. Ah, garota! Agora tamo aqui embaixo. E ele vai ficar o programa inteiro assim? Tu vai ficar assim, paizão? Caralho. Boa. Vou ficar mal. Esse bar valeu, irmão. Valeu, moleque. Tamo junto. Galera, deixa o like. Priorizar a coluna do amigo. Se inscreve. Caralho. Ele não para, ele tá puto. É porque a galera que não tá vendo. A galera que não tá vendo, olha o movimento aqui, como é que tá virando suave. O menor tá com o estadican. Pô, te pedi um bagulho agora, na moral. Dá um sprint aqui rapidinho. Bum! Sai correndo. De maluco. Tá liso a imagem? Como é que não tá? Ele tá muito puto a cara dele. Caralho. Ele puxou um sorriso só agora. É isso. Caralho. Defante. Fala comigo. Vamos falar, na moral, senão o cara vai ficar puto. Seja bem-vindo no meu programa. Que papinho. Obrigado. É uma alegria estar aqui. Minha blusa. Aí, papo reto. Eu vim com a camisa da firma, mulher. Não, então quando eu cheguei, eu falei, caralho, dedicado, mané. É, lógico. Porque a produção falou, pô, só não vai com camisa com marca, não sei o que. Eu falei, eu olhando assim, né, marca, marca. Eu virei patrocinado. Eu ganho coisa, mano. É muito bom. Mas só que ao mesmo tempo é foda, porque toda hora é uma marca de alguma coisa. Entendi. Mas o cara não tem identidade. Aí eu olhei essa marca aqui e falei, ah, essa marca aqui não vou reclamar. Essa marca pode. Caralho, mano. Meteu o Hexa. Ficou com o próximo, né? Ficou pra... Será que até lá tu vai estar fazendo ainda? Hum, vou. Beleza. Então foi esse, foi entregue... Não, Copa do Mundo é muito difícil, mano. Você tem uma... Tipo assim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá, tá. Mas tipo assim, o bagulho que a gente viveu, eu deixo bem claro pra galera. Mano, era... É um em um milhão. Um em um bilhão. É impossível. A gente tem uma cagada... Bizarra, né? Porra, bagulho... Do universo, né? Do universo todo, porra, contribuir. Mas vamos voltar... A gente vai chegar nesse assunto, que eu quero muito falar disso. É óbvio, é óbvio. Inclusive, só deixando claro pra galera que eu tô... Eu tô revendo o Cazé pessoalmente, depois de muitos anos. Deve ter uns três anos que a gente... Se ba mais, pô. É, antes da pandemia. Mais, pô. Bem antes da pandemia. Caralho, manhã, 2018. 2018. 2018. Cinco anos, pô. É. Bacana isso, né? Nossa amizade é foda. Amizade de merda. Não, mas a gente se fala no Zap direto. Esse cara é moderador do meu Discord. Tu sabe disso, né? Tu trocou de número, nem mandou teu número, cara. Como é que a gente é amigo? Vai tomar um tempo. Eu te mandei sim, cara. Tu mandou só depois. Mandei mensagem pro velho, aí tu falou assim, anota meu número novo aí. Tipo assim, tu respondeu uma resposta merda e falou, anota meu número novo aí, irmão. Só fala por esse agora. Aí fui lá, porra, mandei mensagem. Não vou falar pra não te identificar, né? É. Mas, porra, uma foto de merda. É, é verdade eu falar. Quando eu mandei mensagem, eu ia mandar um áudio. Falar, qual é, irmão? Porra, eu falei, caralho, mano. Acho que ele mandou um número errado pra me dar uma gastada. E eu vou me revelar pra outra pessoa, aleatório. É, eu não mandei nem foto. Aí só mandei, tu tá onde? Tá ligado? Boa, boa. Eu te liguei, eu acho que eu te liguei. Não liguei não? Ligou o teu cu. Eu só vi a mensagem e falei, caralho, eu tô chegando agora e ele tá perguntando que horas que eu vou chegar. Fudeu. Vai chegar daqui uma hora, filho. Não, porque tipo assim, porque é verdade, aqui é a verdade. Eu já sei qual é a verdade. Eu tinha te falado. Eu tava torcendo pra tu chegar. É porque tu é estrela. Aham. Normalmente as estrelas, e aí nada contra os convidados do que papinho. Elas costumam chegar um pouco mais depois. E aí, pô, Romário. Pô, Romário pode chegar a hora que ele quiser. Tipo assim, a gente chegou na casa do Romário e ele tava me esperando fumando um charuto na casa dele. Caralho, que maravilhoso. Pô. E aí eu falei, pô, será que o Defonte vai se atrasar? Pô, vou passar aqui na... Não vou falar o nome. Na Rua das Andradas, comprar um pastelzinho com laranjada. Tomara que ele se atrase. Eu falei, qual é, irmão? Tá onde? Aí tu falou, cheguei. Falei, ah, não é possível. Aí vim correndo pra cá, não comi o pastel. Mas a gente vai passar lá. A gente vai passar lá e depois vai comer um pastelzinho. Mas vamos falar de Defonte aqui? Vamos. Porque eu não sei se tu tá ligado. Tu é o convidado da parada. Vamos, vamos, vamos. A gente falou ali em cima da questão da música. Aham. Como é que surgiu arte na tua vida assim? Tu é um artista. Tu é um artista no âmago da palavra, tá ligado? Tipo, tu faz a porra toda. É desde pequeno essa porra. Eu tava vendo todas as entrevistas, né? Porque eu estudo, né? Aqui não é sacanagem só. E pô, te vi no Bial. Ah, é outro nível, né? Agora tu caiu um pouquinho. Esse aqui é um Bialzinho da Cracolante. Deve ser um Bialzinho. E ele conseguiu o vídeo da tua vida, né? Da tua infância. Nem tu tinha esses vídeos, mas ele arrumou. É, então, na verdade, esses vídeos, eles estão num DVD lá meu, porque eu passei de fita cassete pra DVD há um tempão atrás. Caralho. Só que esses DVDs não tem mais, meu computador não tem aberto. Não dá, não tem mais agora. Eu não tenho DVD, então eu tava ali. E o Bial no Perú? Cara, era a produção da Globo, o Bial. Imagina o Bial. Botando meu DVD. Botando no computador. Não, não, a produção digitalizou pra mim, mano. E aí agora tá tudo no computador, as imagens. E aí eu falei, cara, vocês podem garimpar o que vocês quiserem lá. Eu nem lembro o que que tem. Eu sei que tem. Você falou que tá Globo? Falei, falei, falei pra produção. Falei, é isso. Ah, mano, eu sou um foda-se que só. Aí eu falei assim, ó. Vê aí, porque eu sei que tem uma cena que eu tô de repórter. Mano, eu criança. Eu chamava meu irmão de Zoião. Meu irmão tava com a câmera VHS da minha mãe. E aí eu, Zoião, Zoião, vem aqui. Eu não lembro o que é Zoião. Não sei se tinha uma câmera da TV que era Zoião. Não sei qual era a referência. Eu ficava, Zoião, Zoião, vem aqui. Aí eu lembro de eu estar entrevistando um papagaio que a gente tinha lá em casa. Que era aquele papagaio de sensor. Tá ligado? Que tu deixa gravado qualquer coisa. É, tipo, tu consegue gravar a tua voz, tipo, sei lá, otário. E aí quando tu passa, ele fala. Quando passa, fala otário. Entendi. E aí ele ficava falando, otário, otário. Eu comecei a marretar ele na porrada. E eu lembro dessa cena, que eu fiz esse bagulho. E eu achava isso incrível. Porque eu falei, caralho, mano, é meio que o repórter doidão, né? E eu criança fazendo essa porra. Quer dizer, mais ou menos. Tu tava jantando um animal silvestre na porrada. Pois tu não faz essa porra. Não, na verdade, animais não... Porque não era... Ah, vai se fazer, cara. Porque era um... Porque era um... Era um de brinquedo. Era um de brinquedo, né? O... Na Copa teve um canguru de borracha que eu rebagassei na porrada. Que, inclusive, noticiaram isso, né? Repórter... É, é... Seguranças separam ele da... É, tipo, separam da confusão com um canguru de inflável. É. Eu tenho muito orgulho dessa matéria. Mas, enfim, aí foi isso, mano. Eu fiz esse... Eu tinha essa parte e falei pra eles. Tá registrado. Tu fala, Nambiel, né? Jornal do cabelo arrepiado. Eu falo assim... É, tá começando o repórter... O jornal do cabelo arrepiado, acho que é isso. Essa porra. Caralho, moleque. Muito foda. E, tipo assim, desde sempre tu... Tu queria... Tu ter essa vontade de falar pra câmera, de se expressar. Como é que tu... Então... A gente lida com o público mais jovem, né? Aham. Não sei se já chegou pra você essa pergunta, mas tem muita molecada que fala assim... Pô, mano, eu não consigo me expressar. Pô, sou um cara tímido. Como é que tu conseguiu? Como é que tu quebrou essa barreira? Cara, é bizarro. É um momento assim que tu sentiu essa porra? É bizarro, porque eu no colégio também não era um cara tão acelerado assim, de ficar querendo aparecer não, mano. Eu era meio quieto. Oi? Tu era bom aluno? Não. Péssimo. Estudou onde? Nossa Senhora do Carmo. Aonde? Em Realengo. A colégio de freira. Tu repetiu, não? Não, não. Pior que não. Eu quase repeti na oitava, sétima, sei lá. Fiquei em recuperação uma porrada de matéria, prova final, tá ligado? Mas passei, mano. Aí, chegou. Pode pegar. Ah, obrigado. Chegou. Cafezinho. Eu gosto muito, mano. Aí, tipo assim, eu fiquei de prova final e aí eu fiz explicador. Minha mãe me botou na explicadora, tá ligado? Explicadora. É porque hoje em dia acho que não chama mais explicadora. Tipo, professora particular. Pô, explicadora é maneiro. Explicadora. Pô, um abraço pro nosso grande amigo Pigsada XD, né? O rei das explicadoras. Eu amo muito esse moleque. Ele tava comigo lá no bagulho lá do Valorante. Ele é maluco. Amo. Maluco profissional. Mas, enfim, tu não era um aluno merdeiro. Não era merdeiro. Eu só era piadeiro num timing que eu considerava certo. Entendi. De fazer a piada. Então, eu não era um cara que ficava querendo aloprar. Tinha uns moleques muito mais malucos que eu de pegar guerra de banana do nada. O cara levou uma banana. Porro, o queijo. É. Papel na parede. Papel na parede. O caralho. O giz. Toda hora. E essas porra eu nem curtia muito, mano. Eu ficava meio introspectivo, assim. Mas aí, quando tinha um silêncio e eu soltava uma groselinha assim, a galera ria. Eu ficava felizão. Tu sentia essa aprovação da galera, do público? Isso é do caralho, né? Tanto que eu nem consegui detalhar esse bagulho no Bial. Por isso que é o bom o Bial da Cracolândia. Chupa Bial. Tá vendo? Aprenda a fazer entrevista. É porque lá tem tempo certinho, né? A televisão é complicado. Eu... Moleque, teve esse dia que eu tive esse estalo porque a professora me deu C. Nota baixa. Que era A, B, C. É, A, B, C e D. Tu não estudou em colégio que tinha isso, não? Que a nota era A, B, C e D? Não. Tudo era numérico? Tudo era numérico. É mesmo? Moleque, só tirava nota merda. É. Eu ia pro TGN duas vezes, né? Não sei se o TGN também... É mesmo? Caralho, achava que você era inteligente pra caralho, mano. Não, eu tô maluco. Inteligente de quê, cara? Eu acho que você é muito inteligente, mano. Deve ser, sim. Mas é pro que você gosta. É, ponta parada. Enfim, aí... Moleque, tirei C. Aí a professora Val era... Caralho, eu queria muito lembrar o nome dela. Mas não vou lembrar. Acho que era Jocélia. Era um nome assim. Ela vai saber, né? Ela sabe o que ela fez. Ela sabe o que ela fez. Jogou C. Aí eu levantei, peguei uma borracha desse tamanho e falei... Professora, não precisa disso. Apaga aí, bota a notazinha melhor, porque eu sei que a galera concorda comigo também. Não é isso, pessoal? Mano, aí começaram a rir pra caralho. E tu foi grandão. É, porque a professora era meio temida, tá ligado? Ela brigava, tananã. E eu tava meio peitando ali pra fazer a gracinha. Falei, não, professora, não tem porquê. Vai, aqui, vou ajudar. Se não tiver problema, posso apagar aqui? E ela me olhando, moleque. E a galera rindo pra caralho e eu falando... Mano, o que eu faço? Eu continuo e reprovo, porque essa professora já vai me reprovar direto. Já vai ficar marcado. Entendeu? Ou eu paro essa porra e a galera para de dar risada. Aí eu continuei, mano. Eu fiquei muito tempo por causa da risada. Eu ficava motivado. É, aí eu entendi esse bagulho assim, quando era moleque. E aí, cara, a minha mãe entendeu esse bagulho também. E aí ela me botou na Talentos Brilhantes, que era uma agência de modelos mirins. Caralho, moleque. Eu fiz esse bagulho. Meu pai, às vezes, me levava, né? Minha mãe não me levava sempre, porque ela trabalhava no horário que ela trabalhava e tal. Aí meu pai conseguia me levar, mas eles ficavam revezando. E aí, mano, de Realengo até Botafogo, filho. Caralho, moleque. Que é tipo, pega o trem em Realengo, Realengo Central, Central pega o metrô, metrô, diz que vai para Botafogo direto. Mas aí descia e ainda tinha que caminhar um pedação. E tu? Era o futuro da modelagem. Isso é muito louco, porque eu ficava amarradão, mano. Mas tu fez propaganda? Tu fez alguma... Eu cheguei a fazer, eu cheguei a aparecer na televisão, cara. É mesmo? Propaganda de quê? Pode falar. Você lembra? Chama Clube do Balão. Clube do Balão era o nome do programa. E o que tu te fazia no vídeo, assim? E aí eu fiz uma paródia de Bela Adormecida de comédia. Então, tipo, tinha cenas que eu... Era como se eu tivesse tropeçado e eu beijava sem querer. E ela acordava e eu ficava... Vai de retro, coisa ruim. Isso com quantos anos? Você é uma defunta. Uns 11. Caralho, moleque. É. Uma esquetinha, tá ligado? Esquete, pô. E num fundo azul, que eu não sabia o que era croma. E eu fiquei, caralho, que fundo feio. Vai fazer aqui e depois os caras vão fazer a mágica. É, então. Aí quando eu vi na TV, eu vi uma floresta atrás e eu... Caralho, como é que eles botaram essa floresta, mano? Achei muito foda. E aí foi num programa que rolou, tipo, sei lá, acho que era Record. Não lembro, mano. Não sei se era Record. Era, tipo, sete da manhã de um domingo, moleque. Nossa. Que é, tipo, assim, um horário que, de repente, é mais barato. É. Que a agência comprava. Mas a família inteira... Pra botar as crianças pra família falar, deu resultado, tá lá. Teu filho tá na TV, mamãe. Olha aí. Deu certo. E, tipo, assim, tua mãe foi tua maior incentivadora? Foi a minha maior incentivadora. Bizarro. Ela, ela, ela... Mano, ela... Depois que teve esse bagulho do Talento Brilhante, que meio que não deu em nada, eu fiz teste pro Tainá 2, filme Tainá 2. Fiz teste pro Zorra Total na época. Que é um filme que se perdeu na história. Se tu estivesse participando hoje, o Tainá 2... É, né? Tava bombando, pô. É verdade. Um erro do diretor. Aí, ó. Se fudeu. Se fudeu, filho. Caralho, é verdade. Se fossem ninguém mais ver Tainá 2. Nossa, seu merda! Eu não sei qual é o nome do cara. Agora já era. Não, eu não tô falando direto pra ele porque eu não conheço. É óbvio. E aí, Zorra Total? Pô, Zorra Total? É, era uma pontinha, assim, tipo, fazer... Só aparecendo um cantinho, mano. Uma escadinha. Deve ser aquela criança que tá ali só parada pra compor o negócio. Entendi. Mesmo assim, não passei, mano. Mas, assim, tu foi mal no teste? Óbvio. Óbvio? Eu sou muito mal ator, mano. É mesmo? É, por isso que eu usei isso a meu favor. Eu falei, cara, eu gosto de Hermes e Renato. Mas esquetes que os caras também não sabem atuar. A real é essa. Quer dizer, na verdade, o Felip... Caralho, atacou. Não, o Felipinho eu acho um puta ator, mano. É, por isso que... Mas ele faz o pastelão, né? Ele sabe fazer o... É. E aí, eu gosto desse pastelão que é nitidamente... O cara não tá tentando mandar benzão. Porra, olha como eu sou ator. É, tu não quer enganar ninguém, tá ligado? Exato. Os caras sabem o que estão vendo. Exato. E aí, eu falei, porra, eu vou fazer esse estilo. Tanto que meu canal, mano, ele foi criado pra fazer... Esquete. Entendi. Não era um repórter doidão. Que tu chegou a fazer no Instagram um periodinho. Fiz um periodinho. Que era bom pra caralho. Pô, mano, eu tenho vontade de voltar a fazer, mas eu não tô com tempo, mano. Porque eu tinha... Como é que tá a tua rotina? Não sei se é sacanagem. Tá fudido mesmo? Tô fudido. Tu tá fudido mesmo ou não vale a pena mais o estresse das paradas? Fala a verdade. É porque eu conheço um cara que tem essa porra também, que às vezes o público fala assim, caralho, eu amava quando tu fazia tal parada. E aí, tu quer falar assim, porra, mano, mas eu não tenho mais saco. É, não é isso, é porque a gente muda de foco e eu quero... Agora que eu posso, eu quero realizar umas paradas grandes, tá ligado? Entendi. Tipo assim, daqui a um tempo eu tenho o... Eu tô agora nessa busca dessa realização pessoal que é a música. Porque depois que, voltando lá pro jogo teatrinho, eu montei a banda no colégio com o Otto. Entendi. Que foi o moleque que a gente montou junto e a gente formou a Let's Go. A Let's Go. Porque tu era emo. Porque eu era emo. Mas demorou no início, não. Não é só época, não é, mano? Óbvio, mano. É bom pra caralho, né? É bom pra caralho, pô. Cabelinho filha da puta. Tocando, pá, vendo as bandas. Fila pra caralho? Fila de show ou não? Pra ver? Pra ver a minha banda, não. Não, não, não. Tua banda, tua banda não. Fila de show direto no H110, no H110 em São Paulo, que era uma casa de underground. Puta, mano, eu fui num shows ali, ficava na fila ali com a galera na expectativa de entrar. Entrava. Ficava na grade. Grade, roda punk, compra a camisa da banda. Pô, foi uma época muito gostosa, mano. Eu sou feliz de ter passado por essa experiência. E a tua banda... E também, porra, profissionalmente hoje, mano, eu pode ter certeza que tem uma bagulho, porrada de coisa que eu aprendi nessa trajetória, eu trago hoje, entendeu? Tá caralho. Tipo, hoje, porque a gente tinha que gravar o álbum, tinha que fazer o corre de gravar, então tinha que ir numa galera que produzisse esse álbum, fizesse a produção musical. Então eu acompanhei os caras fazendo produção musical, aí depois, porra, vamos fazer um clipe. Ganhei bagagem. Ganhei, mano, ganhei, porque era um job, tá ligado? A galera acha que o bagulho nasce. Ah, tem um álbum, tem camisa da Let's Go, tem boné e... E foda. Veio do nada. E hoje tu quer fazer, tu tá fazendo esse projeto de novo, obviamente, mais estruturado, caralho a quatro, mas, tipo assim, tu tem essa bagagem de saber fazer. Exato, eu sei fazer, só não sei, não prometo cantar tão bem, mas eu tô melhorando, eu tô fazendo aula, mano. Mas, tipo assim... E aqui, aqui, mostra que eu tô fazendo aula... Ah, tá melhorando de quê? Não, eu tô fazendo com preparador vocal. E aí, eu fiz isso aqui porque eu fiquei assoprando num... Eu fiquei assoprando numa mangueira na água, juro, juro. E aí, você canta assoprando na água, é como se você estivesse fazendo, malhando as tuas... Reverbera. Não, fica pesado, porque o ar não... Entendi. Se você cantar aqui, se eu soubesse que ia ser... Leve. O ar vai. Vai embora. Na água, ele vai ficar batendo. Ele volta. Então, você tem que fazer força. Então, mexe com isso aqui, entendeu? Caralho, tu tá malhando... Tô malhando a voz. A voz. Pra poder cantar e aguentar os shows aí que a gente vai pelo Brasil todo. Mas, tipo assim... Caralho, promete, promete. Não, vai rolar. Turnê. Tá maluco, turnê, óbvio. Óbvio. Vai ser showzão. Tipo assim, honestamente, é algo que te perturba, tipo assim, tu ser... Não vou dizer que é amador, tá ligado? Mas, tipo assim, você é mais escrachadão mesmo. Pô, eu não vou ser o melhor cantor, mas eu vou te entregar uma experiência do caralho. Pô, tu não vai chegar e falar assim, caralho, defante, pô, meu irmão, a afinação do cara é os caralhos. O cara é pico. Tipo assim, tu pode chegar lá. É, isso. Mas, tu busca essa perfeição? Não, 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 não. Eu acho que, inclusive, quando eu vou num show, por exemplo, eu tenho uma crítica ao Green Day. Ih! Joga nele. Corte. Vai. Já criticou o... O Travis Barkley. O Travis... Tá bom que esse cara tá na gringa, não fala português, foda-se, dá pra falar mal, tranquilo. Vai, ataca o Green Day agora. Eles tocam, eles executam muito bem no show, então parece que eu tô ouvindo CD. Isso é ruim. E eu não quero. É, eu não quero. Eu quero ver o cara dando uma capengada, porque me faz sentir que o cara tá ali, tá ligado? Entendi. Eu quero ver o cara dando uma... Uma rateadinha, porque aí eu... Caralho, mano. O maluco é ser humano, é isso. Cantar diferente do... É, porque todo mundo sabe que gravação tu vai fazer 30 mil vezes até ficar bom, moleque. Entendi. Tá ligado? Caralho. Pô, vamos fazer mais uma. Antigamente, não. Led Zeppelin era tipo... Fita, hack, era tipo one take, tá ligado? Se tu errar... Tipo isso aqui. Tu gosta, né? Tu gosta, né? Tu gosta, não, não, não. Que isso, cara? Foi de primeira, foi de primeira. Foi de primeira. Tudo de primeira aqui, galera. Tá maluco. Entendi, entendi. É, mas é isso, assim, tipo, gravação, pra mim o show dá pra você errar, tá ligado? É óbvio. Caralho, se ficar tudo muito ruim é uma pita. É uma merda. Errar tudo é foda. Mas eu desafinar, mano, dar uma rateada, ó. Aqui, ó. Tomar no cu, vocês querem perfeição? Vocês buscam... O que não existe. É. Vai pra filosofia, vai pra filosofia. É isso, filosofia. Vai, filosofa agora. A perfeição não existe, irmão. A perfeição... Não, na verdade existe. Tem pessoas que cravam muito, né? Não, não é que elas não são perfeitas, mas na execução do canto ali é muito cravado. Não, tem gente que é perfeita. Tem gente que é muito perfeita. Corrigindo agora. Tem gente que é perfeita. Mas então, vai no show dessas pessoas. É, não do Defante. Não meu. Que é um ser imperfeito. E essa é a beleza do Defante. Exato. Caralho. Eu quero que a iluminação acenda no lugar errado. Que aquele CO2 suba na hora que eu estiver falando com a galera. Do nada. Pra eu falar, caralho, que porra é essa? Equipe de merda. É isso que é maneiro. Pra atacar as pessoas. É, mano. Aí eu quero botar um cara, eu quero pegar um dispositivo. Essa é uma ideia que eu tive pro show, de pegar um dispositivo. É, porque eu fazia no meu show de stand-up, aquela espuma de carnaval, eu dava na mão de alguém e falava pra pessoa jogar pro alto a hora que ela sentisse que o show ficou épico. Entendi. Pra dar um... Um kinex. Só que a pessoa sempre vai num time muito errado, se ligou? Aí eu já paro, caralho. É sério que na hora do verso tu achou que... Era o apis. Era o caralho de asa, era o apis. Aí a galera fica rindo. Rir pra caralho. E aí talvez eu faça alguma coisa parecida também nesse show, tá ligado? Bom, bom. É pra dar um clima pra galera. Exato. Tu faz show com o Let's Go, tipo assim, legal ou porra nenhuma? Muita coisa. É? Muito show, muito show. Mas tipo assim, show a vera ou tentativa de show? Como assim? O que seria tentativa de show? Porra, tipo assim, pô, eu tô fazendo um show aqui por uma... Porra, uma pizza portuguesa, tá ligado? De remuneração. Ou tu ganhava grana mesmo? Não, não, não. Nunca ganhei grana. Nunca ganhei grana. Com nenhuma. Nunca ganhei grana. Só gastei. Por isso que a banda acabou. Entendi. Mas tem contato com o geral ainda? Tem, tem. Ou tem que briga? A gente tem um grupo. Porque banda tem que ter briga. Não, não, não. Teve um desgaste de relacionamento normal, de convivência, mas... A gente é muito amigo, mano. E eles não vão participar dessa tua nova etapa? Que se foda eles. Não, pô, tá maluco. Vocês fizeram parte do fracasso, não vão fazer parte do sucesso, rapaziada. Faz parte. É isso aí, meu irmão. Aceita. Sacanagem. Não, eu amo muito eles. Inclusive, temos que tocar juntos, porque eles agora estão com um projeto. É mesmo? Que chama Lunar Society. Alguns dos integrantes, né? O Otto e o Leric. Entendi. Tem uma banda chamada Lunar Society Club, que é pica, que é de hardcore e é letra inglês, é muito maneiro. Caralho. Pra quem gosta de hardcore. E aí eu tô tentando ver a possibilidade deles abrirem o meu show aqui. Porra, aí seria o de caralho. Ia ser irado. Ia ser irado. Aí seria o de caralho. E tu podia tocar uma bateria, não fica legal, né? Não, eu vou tocar a bateria. Ah, com eles? Ah, mas eles já tem uma batera. Posso, posso. Conta a batera deles, caralho. Posso, posso. Toma no cu, pô. Fala, irmão, com licença. Posso, posso. Eu sou o original. Porra, eu sou... Tá aí, tá aí, tá aí. Se eu conseguir ver vocês abrirem, eu vou tocar uma batera lá. O outro baterista deve fazer uma merda agora. Aí é legal eles, pô, não, mano. Imagina eles falando. É outro momento, irmão. É outro momento. A gente tem o nosso batera, quem saiu direitinho. A gente não quer correr risco nenhum. Caralho. Mas eu vou tocar no meu show, eu vou tocar. Uma hora eu vou sentar na batera, fazer um solo. Entendi. Pica, vai ser pica. Ah, eu acho que vai, porque... O cara é muito arrogante. Eu acho que vai, porque eu me dediquei bem, mano, pra bateria. Tu tá treinando pra caralho? Não. Tô meio enferrujado, mas... Caralho, vai no talento. É igual a bicicleta. Ah, valeu. Não dá pra desaprender aqui, mano. Isso aqui é técnica. Tenta fazer com essa mesma velocidade. Aí, tá mexendo o pulso, o tendinite vem rápido. Pode ser o pulso? O tendinite vai vir. Mas você só falou pra eu, você não falou pra eu não ter tendinite. Mas faz show todo final de semana. Mas eu não quero. Ah, então tá. Pediu pra fazer uma vez? Se tu falar assim, todo final de semana eu tô em realinha pra fazer show, aí eu falo, pô, irmão, eu não sou... Rapaz, mas tu pediu pra eu fazer o... É verdade. E de onde é que saiu da banda pro Defante de hoje? Foi logo na sequência? Cara, foi... Foram sete anos que durou essa trajetória toda da banda, né? Caralho, mas que sete anos de banda? Sete anos, mano. Sete anos. E tu não ganhou um centavo na brincadeira? Um centavo. Não, pra não dizer que eu não ganhei, teve uma festa de criança que a gente tocou que deram um galo. Galinho? Galinho. Pra cada um ou pra banda? Pra banda. Vai ter muito tempo, assim, que era o aniversário, aí a mulher lá... Mas era o aniversário de desconhecido ou de conhecido que deu uma moral? De conhecido que era, tipo, sobrinho de uma tia distante. Então não vale muito. Não vale, não vale, não vale. Ela ficou com pena, Alex. Tipo, ah, vai lá, vai lá. Galinho. E aí todos os outros shows, por quê? Porque as bandas, os produtores, mano, meio que não remuneravam as bandas, mas eu nunca entendi isso aí muito legal, tá ligado? A real é essa. Porque se a banda de abertura tá tocando ali no teu evento... Tem que valorizar. Tudo bem que eu não tô levando público. Isso aí faz todo sentido. Eu não tô levando nada de bilheteria. Mas, porra, dá um choro melozinho porque a gente ensaia, gasta com essa porra, gasta com o prato. Pra tocar maneiro, pra abrir o show da banda que você colocar de uma forma audível pra a galera não ficar com o ouvido cansado. Porque se tu botar uma banda de merda, tocando tudo fodido, a galera fica meio, caralho, mano, qual é a hora que entra a minha banda que eu quero ver? Mas se tu faz um som direitinho, redondo, a galera até curte, tá ligado? Começa a esquentar bem. Entendi. Então eu acho que faltava isso, tá ligado? Ah, é zoado pra caralho isso, né? É, mas eu não sei, eu não sei dizer, ó, certo? Porque às vezes a produção também tinha um gasto muito sinistro com a banda e aí ficava muito no zero a zero. É porque, tipo assim, a quantidade, milhares de bandas vivem assim, né? Tipo assim, abrindo show pra Fulano Ciclano pra tentar uma oportunidade que pode vir e pode não vir, tá ligado? Exato. Parece que é pico. Exato, exato. A gente abria, assim, realmente, porque é uma vitrine, né? É. Tipo, por exemplo, eu não tocaria pra, sei lá, teve show que a gente fez pra mais de duas mil pessoas, por exemplo. Não era pra gente, pô. Mas a gente fez. A experiência eu tinha. Entendi. Tá ligado? Eu tava ali... Pô, mano. Com a nervosão pra caralho. Ah, caralho, mano. Mesmo estando na bateria. Ainda mais estando na bateria, porque se eu errar, a primeira coisa que vagabundo percebe é a bateria errando. Caralho. Que é o tempo. Quantas vezes, mano, deixava a baqueta cair, o moleque já olhava pra trás e eu ficava puto com eles. Eu falava, mano, não olha pra trás. Segue. Segue. Porque parece que faz parte do show. É. Quando tu olha, todo mundo... Caralho, é um merda. É um merda lá. Dei a bateria... A baqueta voou. Sete... Tipo assim, de que idade é que idade que tu ficou na banda? Cara, foi de 2004. Eu tinha 14 anos. Caralho. E acabou ali em 2012. Isso dá sete anos? 2004. 4 com 7 dá 2011. Então tá. Vamos por aí. Por aí. 2011 ou 2012? É, porque... Exato. Porque em 2012 eu comecei o canal. Entendi. Caosada. Que era de grupo tentando fazer sketch. Caralho. Porque foi assim... Existe essa porra ainda? Existe. Mas... Canal Caosada. Tem viu pra caralho ou tem pouca viu? Pouca viu. Se a galera quiser entrar agora pra dar uma futucada, vai achar. Vai ver. Canal Caosada. A logo era uma camisinha. E aí, tipo assim, o que aconteceu? Lucas Paz, grande amigo meu, me chamou pra fazer vídeo pro YouTube porque ele me via no palco com a banda. Ele também tinha a banda dele. A gente se esbarrava em shows. Ele via que eu saia da bateria e ia lá falar um monte de merda. Eu já fazia isso no meu show, tá ligado? Eu já fazia. Os mulheres que às vezes paravam pra afinar um instrumento. E aí eu sentia aquele constrangimento terrível. Porque tem um constrangimento... E tu falava o que, cara? Eu... Ah, mano, eu não sabia o que eu tava fazendo. Porque eu não sabia fazer piada. Então eu só falava, tipo assim... A lua tá linda, né? Vamos aproveitar enquanto tá tempo. É... Vamos viver nossa mocidade. E saia e ia pra bateria. Porra, aí isso não é nem engraçado. Solto. Não é. Mas se você tá num contexto de um show de banda de rock, que tá todo mundo meio se levando a serinho, assim... Deixa eu ver o som da sua banda. O jogo que é... E veio um imbecil. Tinha essa porra mesmo dos moleques, tipo assim... Tu vai abrir um show com uma banda mais pica. Aí a plateia fica assim... Deixa eu avaliar esses caras. Tinha esses caras? Muita coisa. Muita coisa. Porque tinha muita gente na plateia que tinha banda também. Era uma merda. Caralho. E te julgando. Que era uma galerinha meio... Sou melhor que a estrada da puta. É, ele ali na bateria é bom, a guitarra tá... E aí ficava um olhar de julgamento ali o tempo inteiro, que era pica. E assim, quando a cena foi morrendo e o público foi miando pra rock, isso aumentou muito mais. Porque aí quem tenta dar força pra cena continuar é quem toca. Entendi. Então, porra, vamos lá ver o show do amigo? Era os caras que toca. Então a plateia era só a galera que toca olhando assim, ó. Só no julgamento. É, só que aí eu ia lá e quebrava a expectativa nesse sentido. Entendi. Falava um monte de merda, a galera tava risada. Caralho, maluco sem noção. Aí eu era tipo um bater na maluco. E aí o cara pescou essa tua ideia. E o cara pescou essa minha ideia. Ele falou, cara, eu tô pra fazer um canal no YouTube e tal. Aí eu não entendi a porra nenhuma. Ele que me explicou tudo. Tipo, bagulho de like, não sei o quê. Era na época que tinha o Felipe Neto. Felipe Neto. Não faz sentido ali bombando. E aí ele, pô, vamos fazer um canal. Aí a gente fez. Aí eu entendi o que era o YouTube. Comecei a aprender. Fiquei lendo os comentários, fui tomando gosto. Caralho, maneiro. A galera tá dando risada dessa porra. Mostrava pra amigo, o amigo ria. Às vezes por educação. Achava merda, mas... Caralho, muito merda. Pô, irmão, olha aqui. Aí fica o cara... É, tinha gente que falava... Tinha gente que falava pra mim, tipo... Pra que isso, mano? Tá ligado? Tipo, com vergonha, assim, sabe? Porque era muito ruim, mas faz parte. Mas era ruim? Inclusive, vai lá ver, canal Causada. Vocês vão ver que era ruim, mano. Era ruim? Mas tá tudo bem. É. Ah, entendi. Era ruim. Entendi. Mas a gente tava tentando, tá ligado? Claro, começando. Tava desbravando, começando. Então, tipo... Aí, mano, o que aconteceu? Depois dessa trajetória com o Causada, o Causada acabou, porque cada um foi pra um canto. Eram cinco moleques. Então cada um foi pra um canto. Aí sobrou eu e o Lucas Paz, e a gente fez o canal Foco. Que foi quando a gente conheceu o Felipe Neto. Entendi. Tu lembra do canal Foco? Porra. Você não chegou a ver essa porra? Não. Eu devo ter visto, mas eu não lembro do nome. Mano, eu tenho tanta vergonha dessa porra. É mesmo? Mas era o quê? É porque a gente queria entrevistar a galera na época que tava rolando Copa do Mundo aqui no Brasil. Aham. 2014. Tá comigo aqui na cronologia? 2014. Ah. A gente quis entrevistar a galera, tipo, em engarrafamento, pra perguntar se eles estavam felizes com a Copa. Já sabendo que eles iam... Uma época de protesto, caralho, a quatro. Entendi. Porque a gente sabia que a resposta ia ser Copa é o caralho! E a gente ia achar engraçado isso. Aham. Só que óbvio que o bagulho foi tomando um cunho mais sério, porque a galera falava, tipo, protestando e nananã. E aí a gente virou uma coisa meio de dois moleques desbravando debates políticos pela cidade. Caralho. Porque a gente entrava em ônibus e falava, e aí? Porra, mano, tem o clássico que eu entrei falando assim. Boa tarde, pessoal. Eu não tô vendendo bala, não. Eu tô aqui pra vender consciência social. E tá lá ainda? Não, não. Eu privei, Lec. Eu privei. Eu tenho muita vergonha, Lec. Porra, despriva essa porra. Eu tenho muita vergonha, Cazé. É muito forte. Bom, o Defante vai chegar hoje em casa e ele vai pensar se vai desprivar ou não. Se sair um documentário meu da minha vida, ele vai ter lá. Caralho. Mas, tipo, o cara... Tu jogou isso aí? Documentário? Caralho. Filha da puta. Quem sabe, pô? Quem sabe? Não basta pra você música, repórter doidão, podcast, entrevista. Tu quer um bagulho a mais. Eu gostaria. Entendi. Eu gostaria de um registro dessas coisas todas que eu tenho feito. Entendi. Mas, enfim. Eu tenho muita vergonha. O Felipe Neto entrou nessa porra? É, aí o Felipe Neto... A gente conseguiu uma reunião com o Felipe Neto através do PIT, que é um amigo do Lucas Paz. Cara, tem uma abelha aqui? Vai tomar no cu essa abelha aqui, ó. Não, se ela me picar aqui vai ser ouro. Não, não. Ah, então o que você foda? Se picar, picou. Ele tinha um amigo que trabalhava pro Felipe Neto. Aham. E aí ele falou, mano, eu consigo uma reunião com o Felipe Neto. E a gente já tinha esses conteúdos que a gente tinha na rua com essa vergonha alheia absoluta. Aham. Mais um outro conteúdo que a gente fez, viajando pra Minas Gerais sem dinheiro de volta. Só com a passagem de vida. Esse vídeo tá no YouTube. Tá no YouTube. Que, tipo assim, eu reagir no meu canal Sobrevivente Urbano. Aham. Que é um cara que meio que se desafia a sobreviver na cidade. Aham. E tu fez essa porra, mano. É. Tipo assim, tu tocava música, pedia dinheiro pra ir andando e o cara era quatro. Exato. Foi a vera essa porra. Foi a vera, foi feito mesmo. A gente só... Só que assim, agora deixando claro, a gente não foi exatamente sem o dinheiro da volta. Fudido. É. A gente foi com a meta de não gastar dinheiro do nosso bolso. Só que aí depois que a gente capturou esse dinheiro com chapéu, fazendo maluquice, a gente pegou essa grana e ajudou uma instituição, tá ligado? Pra não ficar... Tipo, ah, peguei dinheiro da galera só pelo conteúdo. Claro. E aí... Maneiro. É. Deu um dinheiro ilegal? Deu, deu, deu. Deu. É o suficiente pra voltar, tá ligado? E um pouquinho a mais. Entendi. Deu a merreca. E aí, moleque, foi maneiro. Foi uma experiência muito foda, mano. A gente... É, teve uma situação que a gente dormiu numa calçada que era, tipo, na beira de um cemitério. E realmente a gente dormiu, mano. É, mano. Muito maluquice. Mano, era muita vontade. Isso de o quê? 22, 23 anos? Por aí. Caralho, mano. Magrão. Tava assim, moleque. Um palito. Dá pra ver no vídeo. É, não. Hoje tu tá muito gordo mesmo. Hoje tu tá. É, mas eu tô comendo o melhor... Tá malhando? Não, ainda não. Só a voz. Só a voz. Entendi. Mas enfim. Aí, moleque, eu fiz essa experiência e aí o Felipe Neto curtiu esse conteúdo. Falou, caralho e tal, nananã. E na época contratou a gente. Eu e o moleque. Caralho. Aí a gente... Mas contratou tipo o quê? Pra fazer um canal que seria o canal feito pela Paramaker. Produzido pela Paramaker. E tu ganhava quanto? Pode falar? 2.500 reais. Ah, tá bom. Bom pra caralho. 2012? Isso. Porra. Na época eu fiquei muito feliz, mano. Tá maluco? Pra trabalhar com a internet. Eu fiquei amarradão. Nessa época eu ia fazer porra ainda. Tá bom. Aí eu conheci a rapaziada que tu não fazia nada? Porra, 2012? É mesmo? 2012 eu tava... Jogando, jogando. 2013 eu entrei na faculdade. Não, mas o que tu fazia de nerd? De nerdzinho ali? Ah, fazia... Cara, sei o que... Não, tu trabalhava já com o bagulho de esporte, não? Não, em 2014 que eu comecei a trabalhar. Ah, tá. Mas tipo assim, eu vou te perguntar uma história que tu vai falar da rádio. Tu trabalhou na rádio. Isso. E eu amo rádio. Amo rádio pra caralho. O que eu fazia? Eu jogava FIFA e jogava COD o tempo inteiro, né? Quando eu não tava sendo reprovado no colégio. Ouvindo rádio, pô. Porque tipo assim, quando eu era moleque, a galera me zoou pra caralho na live por causa disso. Eu pedi de aniversário pra minha mãe um deck de Yu-Gi-Oh. Carta, porra. Sim. Cara, minha mãe me deu um rádio. Um rádio. Que isso, mano. Um rádio. Mas tipo assim, não dá nem como confundir uma coisa com a outra. Ela falou assim, porra, carta é o caralho, porra. Carta é coisa de idiota. Porra, vou te dar um rádio. E aí tipo assim, porra, eu ouvia jogo, eu ouvia música pra caralho, eu ouvia programa pra caralho. Pô, tu falou da Tupi. Porra, eu ouvia pra caralho, porra. Que foda, você ia ficar amarradão de ver os caras lá. E aí eu ficava jogando, mano. Jogando e ouvindo rádio. Pô, puta, eu ouvia pra caralho, mano. Era muito pico. Sabe uma experiência que eu tive esses dias? Eu comprei uns discos de vinil, né? Porque eu comprei uma parada que tem tudo. É uma caixa. Que tem fita cassete, tem CD, tem vinil, tem rádio. Mas o bagulho é completo. Bluetooth. Porra toda. Bizarro. Eu falei, caralho, eu vou comprar essa porra porque, mano, é tudo em um só. Que isso? E aí eu tô ouvindo uns vinis lá, né? E aí é gostosão mesmo aquela ranhurazinha do vinil. Aquele... Tem um... Da agulha. E aí eu comecei a ouvir um stand-up do Costinha, mano. Pô, tá maluco. Costinha é... Moleque, eu fiquei assim abismado porque eu apaguei a luz de casa que eu tô morando sozinho agora. Agora eu tô... Porra, fiquei pelado no sofá. Ouvindo o Costinha. E ele fala, tipo assim, tô lançando aí esse disco. Era tipo uma parada que a galera faz... Ah, o meu especial no Netflix. Era um DVD do cara. Era tipo um DVD do cara, mano. Era um disco. Isso é muito louco, mano. Era áudio. E tu viajou? Viajei, viado. Fiquei assim, ó. Uma piada atrás da outra. Porrada, babau, babau. Tudo errado. Meu caralho. Pô, mano, o Costinha é gênio, é. O bagulho é... Não, de época, é. Mas assim, eram umas paradas muito... Era um time muito rápido e uma piada atrás da outra e tudo piada de salão. Era outra, outra... Era diferente pra caralho. Muito diferente, mano. Mas é, tu consegue ouvir a plateia rindo, então tu idealiza aquele show. A imaginação. E o rádio é isso, moleque. É a imaginação. E eu vivi... Eu vivi lá com o Pedro Costa, que eu conto em todo lugar. Porra, tu fala do Pedro Costa. Eu tenho que achar esse filho da puta, mano. Qual que era o programa que ele fazia? Era do programa de quem? Era do Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, tupi. Pô, tá maluco, rapaz. Isso tá bom pra caralho. Tá maluco. E aí ele tinha um... Ele tinha um... O quadro dele chamava O Bicho Vai Pegar. E aí tinha uma vinhetinha. Era muito foda. O Bicho Vai Pegar com Pedro Costa. Aí ele vinha no telefone. Ei, Barbosa, estamos aqui... Ele era um currônimo que engraçado. Não tinha umas skets no programa dele também? Tipo assim, uns caras ensinando alguma coisa? Ou não era do... Era a Patrulha da Cidade. Patrulha da Cidade. Puta que... Os caralhos. Era depois dele. Os caralhos. Acabava o programa dele e começava a Patrulha. Os caralhos diabos. É, audiência absurda, filho. Na hora do almoço. Era bom pra caralho. E aí você era o câmera do... Eu era o câmera do Pedro Costa. Então eu vi exatamente o que tava acontecendo, real, do que a galera covão, assim, que ouve rádio e idealiza, né? Tipo, caralho, olha lá. O bicho tá pegando mesmo. O bicho tá pegando mesmo. E eu tô vendo que é tudo, tipo assim, não é que não tá pegando, mas... Ele fez pegar. Ele vai levantando a galera, né? É, exatamente. Ele vai causando a indignação. E tu faz essa porra nos seus vídeos, né? Faço. Quando tu mete o... Documenta isso aqui! Porra, o bagulho do seu quê! Tu vai... É, tipo assim, mano, tá todo mundo aqui, por exemplo. Aqui não tá acontecendo nada tirando o nosso papo aqui. Aham. Caralho, tu tirou o trabalho dos caras pra porra nenhuma. Foda-se. Se eu tivesse que arrancar um conteúdo aqui, eu ia, de repente, chegar no ouvido aqui do meu parceiro do áudio e falar, pô, o maluco tá falando mal de você ali. Aí, quem? Já gerou uma intriguinha. É. Quem, quem? Pô, o maluco ali, pô. Falou que tu tá captando o bagulho meio mais ou menos e tal. Não, não, não. Aí, pô, já ia rir. Não, pô, chega aí pra desenrolar com ele. Aí, isso já vira uma história, mano. Aí, fala aí agora. Bom, aí... É porque, tipo assim, sabe qual é a parada? Eu ouvia muito rádio quando eu era moleque, né? E tinha, por exemplo, um programa do FMU Dia, que era FMU Dia Online. Aham. Que era de hoje. Vitor Júnior e Viviane Tenório. Inclusive, pô, mano, jogador já me seguiu, famoso, celebridade, caralho. Quando o Vitor Júnior me seguiu de volta, mano, eu fiquei muito feliz. Que foda. E ele tem, tipo assim, 30 mil seguidores, tá ligado? Aham. E, mano, eu amava ele, mano. E, tipo, tem um vídeo que eu mostro até na live que eles recebem... É, tipo assim, era um programa ao vivo, era de madrugada, tipo assim, era de 10 às 2 da manhã, eu acho que era isso. E os caras ligavam pra rádio, mano. Aham. E, tipo assim, quando o cara liga pro rádio, mano, ele não tá nem aí pra nada. Ou era lá o programa da Nativa FM, o cara procurava uma namorada, ou eram os caras descaralhados, assim, contar a história, pô, trai minha mulher, o caralho, os caras contavam, vieram e foda-se. E aí, mano, tem alguns vídeos no YouTube, só que, mano, esse cara ficava zoando a pessoa pra caralho no telefone. E ele era muito irônico, assim, ele botava vários inserts de coisa. E, tipo assim, é o que a gente faz na live hoje, tá ligado? Exato. É um bagulho muito de, tipo, caralho, ao vivasso. De ter um timing. Mano, e isso, eu tô falando de, porra, de 15 anos atrás, mano. Era do caralho. E, tipo, a gente não tem muito essa noção na época de falar assim, mano, esse cara é foda, o que ele tá fazendo aqui é foda. É. E quando tu fala desse cara, eu me vejo muito, tipo assim, tu fala mesmo com admiração, de falar, mano, esse cara é pica, porque a rádio, sem pauta, mano. Sem pauta. Tipo, não tem o que fazer. Sem pauta. E tu tem isso no Repórter Doidão? Exato. O que que tu vai fazer hoje? Porra, não sei, mano. Carnaval. É carnaval. E eu vou viver o que vai arrumar. Exatamente. Exatamente. É muito doido, né, mano? Eu vivi, moleque, diariamente, ele caçando pauta todo santo dia, sete da manhã, eu tinha que estar na rádio, a gente se encontrava, saia com o carro da rádio e ele ficava, e aí, o que que a gente vai fazer hoje? Cara... Aí, ele já tinha uns contatos, ele tinha um contato da galera do táxi, que era uma galera de... É, cooperativa, aí, às vezes, dava um B.O., aí ia lá pro chefe da cooperativa, aí o cara já dava um depoimento, eu fui no gabinete do Eduardo Paes uma vez, porque choveu, aí teve deslizamento de casa, o caralho, aí ele foi, aí o Eduardo Paes falou assim, é, eu vou falar porque não compromete ele, mas ele meteu, tipo, porra, hoje eu acordei com o cu na mão, essa chuva aí, o caralho, aí eu falei, caralho, olha isso, mano, humanizado, tá ligado? Na minha frente, eu comecei a ver os bagulhos de verdade, é, e aí eles, vamos lá, ó, vou ter que te marretar, não vai ter jeito, Pedro Costa era assim, mano, vou ter que te marretar, não vai ter jeito. Mano, pra galera que, tu já falou isso em vários podcasts, imagino que uma galera já deve ter procurado esses vídeos, mas é muito parecido com o que tu faz assim, no jeito dele, e ele te, a mesma coisa que tu faz com o Dan Lessa, e fazia contigo, né, tipo assim, filma o muro ali, ali, ou guarda a municipal lá, filma lá, não sei o que, tipo assim, ele vai, volta aqui em mim, caralho, é do caralho essa porra, mano. Mano, exatamente, mano. E ele era do povão pra caralho? Pra caralho, pra caralho, ele chegava, mano, do jeito que ele chegava, mano, teve uma vez, que real, assim, aí eu contei essa porra no podpá, e aí eu distorci o final, e ficou mais engraçado, e eu não contei o final de verdade. Que eu falei, eu tava contando muito tempo, o bagulho muito sério, e aí no final eu falei, aí ele foi lá e pediu pra enfiar o dedo no cozinho dele, aí a galera, porra, aí a galera desmontou, e eu falei, ah, mano, eu não vou contar o final de verdade, foda-se. Mas ele, mano, a gente foi, tipo, numa comunidade, e aí ele chamou os traficantes lá. E tu gravando? Não, gravando não, pelo amor de Deus. Ele foi lá pra avisar que a gente ia filmar uma parada que tava tendo, tipo, que tavam derrubando alguns barracos lá da rapaziada, que, porque estavam com risco de desabamento e tal, aí teve que demolir, só que aí não deram condição pros moradores pra onde que ia ficar. Essa era a treta. Sim. Vamos fazer essa notícia, beleza. Aí a gente foi pra lá. Aí ele, quando ele chegou lá, tem esse empecilho, tipo, a gente vai chegar com câmera lá? Calma aí, mano. Aí chamou lá os caras, e aí, não sei o que. Mas tu não participou disso, desse papo? Não, mas eu fiquei do lado vendo ele desenrolando. Entendi. Aí ele, mano, ele é muito foda-se, ele chama lá o chefão lá. Eu quero conversar lá, porque a gente vai filmar aqui, mas a gente não vai filmar vocês aí, só pra... Falando com o maluco ali do radinho, é, chama lá, só pra explicar aqui o que a gente vai fazer. Aí o maluco veio, mano. Aí ele, seguinte, a gente vai filmar aqui, meu câmera aqui, ó, e eu assim, igual um pão gô. Igual um pão gô, desesperado. que eu vou de arrasta. Ele, ó, meu câmera aqui, vai filmar, mas vai filmar a sua palavra, só pra vocês ficarem tranquilos, não ficarem achando que é outra coisa, não sei o que, fica à vontade, inclusive, vou comprar um pãozinho com a mortadela pra rapaziada toda aí, pra bandidagem toda aí. Meteu assim, aí eu, caralho, e o cara já tava com ele, já, já é, não sei o que, tentando resolver bagulho de documento, tu quer tirar a identidade, se puder resolver pra mim. E ele, e ele desenrolado, e tu parado. E eu parado assim, abismado, aí beleza, rolou a matéria, eu filmando com o cu na mão, beleza, os caras comendo um pãozinho com a mortadela, e o caralho, aí daqui a pouco ele entrou, entramos no carro, fomos embora ele, pedi pro cara vir te render na zoeira, mas ele pipocou, aí eu, caralho, que isso, Pedro? Ele é, pô, o cara, ia vir com o trabuco assim, já, botando na tua, eu, ainda bem que ele não fez, cara, tá maluco, mano, ia desmaiar, ia desmaiar, pô, aí, pra tu ver, mano, o nível de maluquice, esse cara é vivo? Não sei, leque. Por que tu não vai atrás dessa porra, seu merda? Eu queria saber, eu fui ver a porra dos teus vídeos, pra, pra, pra não ficar repetindo perguntas, vai repetir um milhão, foda-se também, porque eu não sou, eu não sou bom suficiente pra criar coisas novas. Mas caralho, em toda porra do podcast, tu falou desse cara, por que tu não foi atrás, cara? Exatamente, eu preciso falar com ele, inclusive, se alguém conhecer ele, fala com ele, porra, que eu tô atrás dele. Tu quer que ele vá atrás de você, tu é um merda. Mas como é que eu vou atrás dele? Caralho, liga pra Tupi. Vamos ligar pra Tupi agora. Me dá o telefone. Vamos ligar pra Tupi. Vamos ligar pra Tupi agora, agora, agora. Caralho, eu gosto disso, vem, me dá aqui. Porra, tu de sacanagem, cara, senão tu não vai falar com o cara, porra. É, 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 é. Caralho. É, vem. Pô, primeiro a gente vai ver se ele tá vivo, né? Tudo a respeito. Se ele não estiver vivo... Se ele não estiver vivo... É Pedro o quê? Pedro Costa. Pedro Costa Tupi. Mas ele não tá trabalhando mais na Rádio Tupi, tá? Isso é mó anticlima que isso é a história, tá ligado, né? Se ele faleceu, acabou. Não, é, vai ser um climão. Aí a entrevista vai lá pra casa do caralho. Ele vai lá agora, porque senão fodeu. Caralho, e agora? Não, vai ser histórico se a gente conseguir falar com ele, mano. Pô, as perguntas é... Ó, Pedro Geraldo Costa. Não, não, mas aí... Não, não é ele não, não é ele não. Não, mas liga pra rádio mesmo, tem um número pra rádio. Não, mas aí é foda, cara, porque... Se eu ligar e os caras falarem assim, pô, morreu. Aí cortou, né? O clima, acabou. Entendeu? Pô, não é possível. Quem tem um contato dele é o Barbosa. Deixa eu ver se eu tenho uns contatos. Pô, cara... Pega aí pra mim na... Na frente da minha mochila aí, tem dois celulares aí. A gente vai ter que achar isso aqui. Pega o mais fodido pra galera achar que eu sou... Achar que tu tá duro? Mais humilde, é. Vou ligar pra Aline. Liga agora. Que era produtora na época. Aline, Aline, deixa eu te falar um bagulho. Não, pegadinha não, mas eu tô gravando. Eu tô gravando e aí eu tô falando do... do Pedro Costa aqui pela... 50ª vez? Calma aí. Você me ligou? Eu te mandei mensagem. Eu saí da rádio. Tô sem teu telefone. Você anotou meu WhatsApp que me mandou mensagem. Ih, caralho. Tô no erro contigo. Não, mas eu vou te mandar o meu número novo que agora eu tô com o número novo. Bagulho de celebridade. O número antigo vazou. Você tá... Você tá demais. Eu não tô te aguentando, garoto. Eu consigo, de alguma forma, o contato do Pedro Costa tá tipo com alguém, pô, através de alguém. Eu acho que você não deve ter. Eu não tenho, mas eu vou correr atrás disso pra você agora. Porque senão a gente sempre deixa pra lá. Então faz assim, me dá o número aí, porque tem que ser agora que a gente tá ao vivo. Me dá o número da pessoa que teria o número dele. Que aí a gente já liga aqui no ar. Alô, tudo bom? É a Adriana que tá falando? Opa, tudo bom? É o Diogo Defante. Não é brincadeira. A Aline Rocha te passou meu... Passou teu contato? Por quê? É, então... Você conhece o cara aí que tá vindo agora na internet chamado Casimiro Miguel? Ela vai achar que é pegadinha, cara. Não, não vai achar nada. Eu tô aqui numa entrevista com ele e aí eu tava muito querendo o contato do Pedro Costa que eu trabalhei há anos atrás. Só que eu não faço ideia como eu consigo o contato dele, tá ligado? Ele sumiu? Sim, eu posso ver se eu consigo com o Mr. Bean que trabalha só com a Polinho. Mr. Bean, ele ainda tá trabalhando na rádio? O Mr. Bean ainda tá na rádio. Eu vou ver com ele se ele tem telefone. Uh, certeza que ele tem, cara. Você tem o telefone do Mr. Bean? Tenho, sim. Peraí que eu vou te passar. Pô, o Mr. Bean era um motorista, Lec. Caralho, Mr. Bean. Não, não é o que trabalhava com a Polinho. Não, o Mr. Bean trabalhava com o Pedro Costa também. Era um motorista. Não é? Ah, é o Mr. Bean do Apolinho. É outro Mr. Bean. O Mr. Bean do Apolinho mesmo. Puxa vida. Achei que era um motora. Você quer que eu fale com ele? Fala com ele pra mim. Eu tô numa entrevista que o negócio vai pra outro caminho, vai mudar a nossa carreira aqui se a gente conseguir falar com esse cara hoje. Então, beleza. Eu vou ligar agora pro Mr. e aí eu te ligo. Tá legal, Adriana. Beijo. Desculpa encher com isso, tá? Não, tá bom. Aleatório. Beijo. Beleza. Tá, vamos ligar pra Tati. A Tati vai ter, será? Ah, de repente, mano. Porque, tipo assim, é um número... Será que eu tenho, mano? Aí é doideira. Pô, se tu tiver o número dele, tu tá de sacanagem. Não, calma aí. Aí é doideira. Não posso acreditar. Deixa eu ver. Ah, tá. Vai tomar no teu... Porra, se ele tivesse o tempo todo na tua... Porra, ia ser genial. Calma aí. Cara, procurei no Instagram, não tem. Na internet não tem também. Vamos deixar... Deixa marinar, deixa marinar. Se me ligarem aqui... Achei que era Marina. Eu falei, cara, onde é que surgiu essa pessoa? Não, Marina... É a Adriana, né? A Adriana. É. Tamo no aguardo da Adriana. Aí ela vai com certeza... Vai voltar aí com notícias aí que o Mr. Bean acho que deve ter. O Mr. Bean é muito da antiga, então deve ter, mano. Porque não tem por que apagar. Porra, é? Então vai ter, vai ter, vai ter. Bom, voltamos aqui à entrevista, né? De algum jeito a edição deu um jeito. Vai, vai. A gente tentou contato com o Pedro Costa e ninguém sabe... É, tem informações dele. É. Então o bagulho é o seguinte, se você que está vendo esse vídeo tem algum contato com o Pedro Costa, porra, tenta, né, entrar em contato com a gente. Porque o Defante precisa gravar esse vídeo na casa... Precisa fazer um vídeo na casa dele, mano. Então... Um vídeo serinho, um vídeo serinho mesmo. Conversando, foda-se. Joguei agora o teu conteúdo, me meti no teu conteúdo, né? Nada a ver. Não, mas eu estava querendo atrelar para o teu, jogar no teu peito esse conteúdo. Não, claro. Agora, não. Se pudesse a gente pegava um carro e ia na casa dele agora. Não, mas quando eu conseguir eu já marco para você estar junto. Caralho. Se metendo na nossa história. O que não faz o menor sentido. Nenhum, né? É um vai jogando o outro na responsabilidade. É melhor eu fazer eu e ele. Não tem, esse cara não significa nada na minha vida. Ou você vai reagir de qualquer jeito, meu irmão. Caralho, moleque. Que aula. Bom, falando em reagir, repórter doidão. Vamos para o repórter doidão? Vamos, vamos. Depois da rádio, tu pegou... Tu foi pegando, né? Tu foi coletando as experiências da tua vida. Isso. Para criar o Diogo Defante, que é hoje, né? O primeiro repórter doidão para cá tem muita diferença. Tu mudou muito. É. Mas, tipo assim, eu estava conversando contigo ali e aí tu falou, porra, não guarda... Guarda essas perguntas para a hora. Como é que é a tua rotina? Porra, hoje eu vou gravar um repórter doidão. Essa porra já está marcada ou é um bagulho tipo assim, porra, Daniela, vamos hoje. Porra, vamos hoje. Como é que é essa porra? É, então, agora... Antes eu sempre fazia desse jeito, tá ligado? Moda caralho. Moda caralho. Dan, vamos hoje. Vamos. Já teve situação, por exemplo, a fila do... Fila do Sandy Júnior. Caralho, esse repórter doidão foi o mais genuíno possível. Por quê? Não foi o Danessa filmando, foi o Vitinho, porque eu ia para lá. A gente estava em casa, tipo, cervejinha, churrasquinho, bababá, e eu fiquei sabendo disso. Caralho, está rolando uma fila lá. Twitter, é a coisa de Twitter. Aí eu, caralho, não estava nem um pouco afim de gravar, sabe? Não estava nesse ritmo. Está na vibe. Aí o Vitinho falou, vamos embora, porra. No ruim, a gente fica bebendo lá na frente, foda-se. Vamos ver qual é. Porque eu estava na taquara, o bagulho é na barra, não é tão longe. Então bora. A gente foi com um saco cheio de cerveja e gelo, assim, socado, para ficar tomando uma cervejinha, um gelinho ali e ficar vendo. Moleque, e assim a gente foi gravando. Ele com o celular, filmando. E eu, assim, ó, muito foda-se com um bonezinho, roupinha de ficar na casa do meu amigo, tá ligado? Esse vídeo é os caralhos. E aí eu, bal, 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 bal. Às vezes era assim, às vezes era tipo, Danessa, amanhã vai ter esse evento tal. Aí era uma coisa mais marcadinha. Mas era sempre eu que falava com o Danessa. Aí agora o Anthony está trabalhando para fazer essa parada acontecer. Porque agora eu estou tendo que ter segurança, Alex. Caralho, porque a galera vai em cima. É. Eu relutei muito. Eu achava uma merda, porque a galera pode ir tipo assim, caralho, que babaca, mano. Mas não é isso, mano. É porque o Danessa estava tomando porrada. Tá ligado? Eu acho que ele quer enxergar em você. Que é. E aí, tipo, pescoção no Danessa, filmando, no mesmo tempo que eu tenho aqui, aaaah, alegria, apanhando e filmando. Ainda faz o vlog, moleque. E tu insere o segurança na brincadeira também. Exato. Tu chama o cara para... Exato. Eu já aviso eles, em algum momento eu vou zoar. Aí eles são tranquilão, tá ligado? Os seguranças que já fizeram comigo são muito de boa. Eles fazem segurança por menor de rap também. Aí já conhece a galera. Conhece, é. É só para filtrar, mano. Tipo assim, eu até falo gastando. Tipo, pode descer a lenha, pode marretar, pega... Mas tu fala, tipo assim, ô, irmão, vem não, vem não, vem não. Tá ligado? Às vezes chega um moleque mais empolgado e tu dá essa... Eu falo, mas eu falo daquele jeito, né? Na brincadeira. Na brincadeira, gastando. Só que aí eu tenho um cara ali que ele fala um pouquinho mais sério só para fazer assim, pô, mano, daqui a pouco ele vai tirar a tua foto. Porque estava acontecendo muito isso, eu estava entrevistando uma pessoa e entra o cara na frente, mano. A câmera está aqui, está sendo filmada. Só que tipo assim, foda-se. Tira uma foto aí, Defante. E tipo assim, se o cara vem para te entregar o conteúdo, para fazer uma sacanagem, beleza. Mas pô, o cara pedi, porra, vamos uma foto, porra. Ele vai ser o cara que vai ver depois só foto, 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 foto e vai achar o conteúdo uma merda. Então ele não poderia estar fazendo isso. Mas está tudo bem, eu entendo que o cara está emocionado. Ele está me vendo ali pessoalmente e ele só me vê em vídeo. E aí, caralho, é aquele... Mas pô, é isso. Tipo assim, tendo os malucos ali, dá uma filtradinha só assim, galera, calma, calma, calma. Daqui a pouco vai, daqui a pouco vai. Aí quando parou de gravar, ih, 30 mil fotos, velho. No máximo, se eu tiver que gravar rápido, eu corro. Eu tenho essa estratégia. Tipo assim, 30 mil vagabundo esperando foto. E eu estou aqui. Não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem que ir para outro lugar. Quando eu falo, Daniela, você pode cortar, já foi. Eu corro igual um maluco. Porque aí não é babaca, é só maluco. Entendi. Ah, é o Defante, ele é assim mesmo. Defante, pô. Deixa ele, pô. Olha lá, que filha da puta, cara. Está correndo como um idiota. E tu vai embora. É o conteúdo que tu mais... Qual que é o conteúdo que eu tenho mais prazer de fazer? Tipo assim, entre tudo que tu faz, música, repórter doidão, live, é... Porra, podcast, né? Tu teve o cu de cast, a volta do Cubicast, pô, foi do caralho também. E que tu parou. O que é que tu tinha mais prazer de fazer? O que é que tu mais... Cara, bizarro, mas é o repórter doidão mesmo, tá ligado? Tipo assim, o bagulho da música, eu tô com o coração transbordando pra esse projeto, tanto que, mano, é difícil pra caralho. Business de música, é uma parada muito difícil, mano, pra fazer certinho, tá ligado? Autoria de quem, porcentagem, pra botar nas plataformas, aí tem que ter uma distribuidora, tem que ter uma editora, pra isso tá registrado, pra coletar esses royalties de... Mano, então, tipo assim, todo o business tá sendo feito antes pra bagulho rolar certinho. E, mano, é muito difícil, então eu paguei pau pra essa rapaziada toda de música. Que é um bagulho... E eu entendo porque eles... É, eu entendo porque eles focam só nisso, tá ligado? É muito difícil fazer... Fazer um canal, manter meu canal, com meus conteúdos, e mais esse business. É difícil. Mas, assim, é uma realização pessoal, bagulho de sonho de moleque, então tá indo pra cima e eu tô muito empolgado. Mas, é, eu sei que um show de... Rock, vamos dizer, não é rock, porque eu não quero me limitar, mas é... A essência vai ser rock, não tem jeito. É uma parada que demanda um desgaste ali bizarro e tal, bababá. O repórter doidão, sem os seguranças, tava sendo um desgaste por conta de eu não conseguir me adaptar, a galera me reconhecendo muito, pedindo muita foto. tu gravava quanto tempo de vídeo pra dar aqueles 15, 20 minutos? Então, quando a gente... No início, a gente demorava, tipo, sei lá, quase uma hora pra ter uns bons 20 minutos ali, 10 minutos. Aí, a gente foi pegando a mãe, eu e o Danleça, de olhar... Pode deixar, pode deixar, pode deixar ela aí. Deixa a vontade. Quiser falar um pouquinho a palavrinha também? Tu tá incomodado, né, Lec? Pô, ela veio aqui no meu ouvido aqui, me... Tá ligado? Caralho. Pronto. Ah, qual é, cara? Vai afogar o... Já morreu agora. Bisamel. Ai, corta. Caralho. Foi pro caralho. Foi pro caralho, foi pra Valhalla. Leva e faz um enterrozinho decente pra ela. Caralho. Foi de Pedro Costa. Qual é, ela? Calma, Essa parte que corta, editor. Não. Pode deixar, pô, é suave. A gente precisa achar, a gente precisa encontrar Pedro Costa. Se ele visse, ele ia rir. Se ele não... Se ele tiver realmente morto, ele não vai ter como processar nem nada. Entendi. Era, tipo assim, mó tempão pra chegar nos 20 minutos maneiro. Aí, a gente foi pegando a mãe, eu e o Danessa, de olhar e já saber quem é o piroca que vai dar conteúdo. Vai te entregar. É. Isso quando tava anônimo ainda, tipo, de a galera não reconhecer, mas a gente já tava com o olhar... De lince. Tá ligado? Tipo, ali, ali. Aí o Danessa às vezes olha, aí lá, lá, eu, é isso, é isso. Então... Tem o do show do Naldo que o Danessa fala, o conteúdo chegando. É, o joqueiro. Ele é foda, mano, porque ele fica de olho também, tá ligado? A gente começou a fazer mais rápido. A gente fazia, basicamente, o tempo do vídeo era o tempo de gravar, era tipo, pau dentro e fé. E ficava muito bom. A gente já tava muito bom. E aí, só que aí o público foi crescendo, na pandemia teve aquela pausa aí, o meu público aumentou por causa das lives, lembra? Ah, caralho. Nessa época que a gente se conheceu mais, né? É, o Choro Maçã, que era de caralho. Exato, é. Sem Isaduola, sujica do caralho também. E aí foi crescendo o público, aí quando eu voltei da pandemia já tava um pouquinho pior. Aí, Copa do Mundo, podcast pra caralho, fodeu, moleque. A galera começou a reconhecer pra caralho. E assim, não que seja ruim, mas muda. O conteúdo muda. A forma que tu faz tem que ser certo. Agora vai ser, a partir daqui, uma outra parada. Entendi. E tá tudo bem, tá ligado? Eu gosto desses desafios, tipo, agora vai ter que fazer, ficar bom desse jeito. Entendi. E aí, eu comecei a tentar. E aí começou a ficar, voltar a demorar aquele tempo de quase uma hora, porque a galera para, foto, 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 foto. Aí grava mais um pouco, foto, 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 foto. Grava mais um pouco, grava foto, 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 foto. Aí eu falei, cara, eu acho que quando tiver muita gente, é bom ter um segurança só pra filtrar. Tipo assim, enquanto estiver gravando, pelo menos, eu consigo fazer mais rápido. E aí, voltou a ficar suave. Porque aí tem essa administração. É só de ter um cara ali, a galera já espera. Já espera, já entende que, tipo assim, opa, ele tá ali na função. e aí voltou a ficar suave. E eu gosto muito, porque eu gosto muito de encontrar o Danleza, mano. É mesmo? É. Mas, tipo assim, nem sempre tu faz com o Danleza. É, nem sempre eu faço com o Danleza. Às vezes eu quero, tipo assim, o Danleza não pode, porque o Danleza tá com o corre dele, tá famoso também. É, não tem jeito. Virou uma estrela. Fazendo um videozinho pra caralho toda hora. Não, esse moleque merece muito, mano. Eu tô no TikTok, no Instagram. Tem ele. Vídeo dele com um milhão de views pra caralho. É, bizarro. E ele, tipo assim, obviamente, não é desmerecendo os outros, mas ele é um cara que contribui mais pro vídeo, porque ele já tá mais tempo contigo. Exatamente. E, claro, lógico. Sente mais prazer de estar fazendo o vídeo com ele. É. E quem também é um personagem? É que eu fico muito à vontade, porque a gente já fez muito essa parada. Então, tipo, sabe aquela pessoa que você relaxa completamente, que você sabe o que vai ficar bom? Porque ela tá ali, tá ligado? É o dano e essa, mano. E aí a gente toma esse cafezinho que eu até falei contigo ali antes. Que é o cafezinho do Escobar. A gente encontra, a gente se encontra, e aí agora o Anthony marca, né? O Anthony fala com ele, fala comigo o horário. Eu bato só com o Anthony. Pô, vamos fazer na praia. Por exemplo, o próximo que eu vou gravar vai ser na praia. Já tem um gravado que foi na Feira de São Cristóvão. Ih, caralho. Que eu nunca tinha feito. Que pariu. Irado, mano, irado. Pica. Pica. Absurdo. E quem edita o vídeo? Era eu, só que depois que começou a ficar muito tempo eu ter muita coisa pra fazer, de publi, disso, aquilo, viajar pra São Paulo, fazer o Rango Brabo, nananã. Aí o Vitinho que abre o galho, que ele tem um time de edição muito parecido com o meu, tá ligado? Então, pô, a tua edição é muito própria, né? É, muito própria. Tem um time muito coisa ali. E aí, mas eu ainda prefiro que eu edite, tá ligado? E ele edita o Rango Brabo também? Não, o Rango Brabo é o Caio Romano, equipe de lá, que o moleque tem a cabeça filha da puta igual a minha, mano. E aí eu fiquei muito agradecido, porque eu falei, mano, é muito bom tu ter uma equipe que tu tem um maluco que consegue entender esse time de constrangimento, de corte seco, de do nada, muda pra uma coisa, vai pra outra. Muito próprio o que tu faz. Muito, mano. É tipo assim, é muito doido, porque esse nonsense, vergonha alheia pra caralho, tem que ter esse timing. Tem que ter. E aí é foda, porque aí se eu ficasse só editando, mano, eu não ia conseguir estar aparecendo em um monte de lugar que nem eu tô. Então eu tive que delegar essa função aí, então o Vitinho, que também me conhece há mil anos, que tá comigo no projeto musical, ele é produtor musical, ele é pica em áudio desde sempre, teve banda também, conheci na época de banda. E aí ele tem esse timing de edição, ele manja de audiovisual, ele tem esse timing de edição e eu jogo no peito dele pra fazer o repórter doidão quando eu não posso, tá ligado? Mano. Mas é isso. E o Daliás fica numa correria absurda também, mas ele é dito sem risadola, ele pega e faz o cortezinho lá. Então todo mundo faz? Todo mundo trabalha, meu irmão. Qual que é o teu vídeo mais pico, assim? Tu fala assim, caralho, esse vídeo aqui é a minha masterclass, é o vídeo foda. Um vídeo que fala assim, pô, quem é Diogo... Vamos lá. Chega uma pessoa aqui agora e fala assim, cara, quem é esse Diogo Defante? Que vídeo que tu indicaria? Quem que eu vou mostrar? É, um vídeo só, fala assim, cara, o Diogo Defante é isso aqui, é esse cara. cara, fila do Sandy Júnior, eu tenho um apego, eu gosto, supermercado Guanabara, eu amo, Enem, que o moleque entra, o específico que o moleque fica preso, o que me ganha muito, me ganha muito a quebra de expectativa disso, porque o clássico é o cara ficar do lado de fora falando que tá atrasado, o cara entrar, pô, mano, ele entrou, pra quem não viu o vídeo, eu combinei do moleque esperar o portão fechar pra ele chegar e falar, porra, atrasei, e as câmeras, aquele clássico, clichê, clichê, mas foda-se, é divertido e independente, e o moleque correu antes, pô, a porta tava aberta, e aí ele teve que entrar, pra não parecer maluco, e meio que o segurança também faz aquelas, segura a porta e você vai, vai garoto, e ele, caralho, porra, ele entrou, e eu falei, caralho, ele entrou, mano, que pica, e aí lá ele ficou dando miguezinho que ele não tinha identidade, que ele perdeu a identidade, pra não ter que fazer a prova mesmo, porque senão ele ia ter que entrar na sala, porque ele tava, pô, isso sim seria uma pegadinha pica, de fato o moleque que fazia a prova, tá ligado? Isso, e aí, exatamente, nossa, porra, ficar quatro horas na redação, tá ligado? Pô, você é do caralho, tá ligado? Porque ele tava com uma ficha fake, eu não sabia que ele tinha feito essa ficha, mano, é porque os caras da Record lá pediram, mostra a tua ficha. Aí ele mostrou. Só que, uma apuração falha, porque eles falaram... Expôs o jornalismo. É, acabei expondo. Mas assim, é isso, mano, acontece também, porque também é correria. Aí fechou o portão, o maluco ficou lá dentro. Ficou lá dentro, aí o cara falou, cara, vai ter que sair só quando o primeiro sair. E aí é com a toa de prova. Nossa, eu fiquei sentado esperando o moleque. Esperou o moleque até o final? Esperei, esperei. Fiquei mó tempão. E quando ele meteu esse migué que ele não tava com a identidade, os caras lá fora começaram a procurar, mano. Aí eu falei, caralho, mano, eu tô me sentindo muito mal, porque assim, se eu falar que é caô, vão ficar puto. Se eu não falar, eles vão ficar procurando igual trouxa, mano. E tu lá olhando. E eu lá olhando. Foi melhor. Foi maravilhoso. E qual que é o teu pior vídeo? E rapidinho, tem um vídeo que faltou falar também, que é o Roda Viva com Bolsonaro, aquela montagem ali. É, aquele ali. E é diferente pra caralho também do que tu fazia. Exato, porque aí não ficou muito nichado, não ficou muito taxado só o repórter doidão. A galera entendeu que eu fazia outras paradas. É. Tem o do BBB, que eu fico sentado assim, que eu lembro que esse você reagiu. Que eu fico tipo, vou soltar uma pipinha. O que? Esporte? Pipa, pô. Do engenharia aqui não dá não, filho. Aí eu fico... Tu bate a mão aqui. É absurdo. É absurdo. É maneiro. E aí pior vídeo, né? Pior vídeo. É maneiro, eu pedi um vídeo, tu falou dez, mas tudo bem. É, foi mal. Tenta falar umzinho agora. É porque tem muitos que eu gosto. Sacanagem. Pô, entrevista com o Skylab no Juscelino. É épica. Absurdo, amo. Mas... É pior vídeo no teu canal. Não é no TV Foco, lá no canal. É no teu canal. No meu canal. Pior vídeo. Tu fala assim, esse que não foi legal não, mano. Ah, eu acho que tem repórter doidão ali que foi feito em... Que eu não lembro o que exatamente, mas... Que foi feito tipo assim, num... Numa feira de game, uma coisa assim, que não... Não pegou legal. É, que eu vi, falei... Ah, não me faz rir, não me arranca muita risada. Tu rio com o teu vídeo? Tu rio? Tô rirado. Tu rio pra caralho. Rio pra caralho. Moleque, eu rio pra caralho do meu vídeo, e aí depois você reage, eu rio pra caralho de você rindo no meu vídeo. E é um looping. Então é muito gostoso, mano. Eu não consigo... Mano, é porque tipo assim, tu sabe disso, obviamente, né? Tua cara já é engraçada. Agora tu falou agora, porra, vim pra cá, peguei um Uber quando eu chequei. Entrei no carro, o motorista tava com a cabecinha já encostada rindo. Tá ligado? Tipo assim, isso é muito doido, cara. Essa cara de tu olhar e rir. Como Rafael Portugal. Porra, Rafael Portugal. Não dá, não dá. Mas é muito louco como na época que eu não me propunha a ser comediante, fazer palhaçada, as pessoas não davam risada. É, muito doido, né? É, elas me levavam mais a sério, né? Tipo assim, porque elas não conheciam o meu jeito. Óbvio que quem tinha intimidade comigo já... Já sabia. Sabia que eu era um grande de um palhaça. Mas se o cara não conhece tal e vê a cara, só que agora o cara me conhece de vídeo e aí eu tô num momento meio sério, tá ligado? Resolvendo o pepino. É, mano, tem que ver essa parada aí da autoria, do direito autoral, isso aí, não sei o que, senão dá uma merda, tem que falar com o advogado e o cara tá rindo, pô. Aí eu falo, pois não, mano? Tá dando risada? Mas eu entendo. Qual o motivo? Qual o motivo? Eu quero rir também. Cara babacão, né? Qual que é a diferença do Defante vídeo pro Defante... pro Diogo Defante? Do Defante pro Diogo? Caralho, eu sou muito tranquilão, mano. Sou muito tranquilão. Eu sou nada disso que a galera acha, tipo, que eu sou esse cara. E aí, fulano, que não sei o que é. Chega aí, Marquinhos. Isso eu faço pra render no vídeo, pô. Claro, tem um cara tranquilo. Tranquilão, mano. Eu não sou espalhafatoso, eu fico meio quietinho. E às vezes, eu tô nesse climinha, meu, de ir, tipo assim, que nem eu fui numa loja comprar um pano de prato, leque, que eu queria comprar lá pra casa. E eu fui na inocência, o maluco veio de pescoção, pô. Caralho. Aí eu... Aí o maluco... Aí o maluco... Porra, você quer... Esparhafatoso. Defante, alegria, alegria. E tu tem que estar alegre? Então, não. Eu aprendi que eu tenho que entregar... Eu não posso entregar a expectativa das pessoas. É mesmo? É porque eu vou ficar gastando... Eu vou ficar doando uma energia minha e daqui a pouco eu tô... Porque, mano, essa porra é a energia que a gente joga, tá ligado? Não, é. Acaba um vídeo meu, eu tô meio assim, ó. Juro? Tá gasto. Tô gasto, mano. Bateria social. E a galera não entende isso às vezes, né? Tu fala assim pra uma pessoa, falar, pô, nem sempre eu tô... A alegria! Tipo, no meio do mercado. Tu não tá, né? É, exato. É só você parar pra pensar. Você, quando tá na roda dos teus amigos lá, que você tá o gracinha do momento. Aham. Pá, 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 periri, pá, 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 pá. Tu ia conseguir ficar essa porra a noite inteira ou você faz um momento e depois dá uma murchada? Você faz um momento e depois dá uma murchada, mano. E aí vem o próximo e fala uma brincadeira. É tirando o cartolouco. Que acelerado não para. Esse moleque é bizarro. Mas tirando ele, as pessoas dão uma... Fica assim, né? Sem energia, né, mano? Então eu sou igual. Imagina, gravar um vídeo inteiro, eu acabo assim, tá ligado? Eu não consigo entregar. A mesma coisa se eu ficar saindo na rua e toda hora... Ah, é! Esse aqui é vídeo! Iê! Iê! Daqui a pouco eu chego em casa, caralho, mano, eu não vou mais sair de casa, não, mano. É foda. Não vou mais tomar minha cerveja, tá ligado? Então eu vou... Mas tu sai, tu faz suas paradas? Faço, tô fazendo, mano. Faz normal? Sai normal. Foda-se. Normal. De vez em quando tem um assim, rindo da minha cara do nada. Pô, eu tô num dentezinho com a mina. Tô num dentezinho, né? Que esse dia. Tava num dentezinho com a mina, não sei o que, pô, mina gato. Conversando, que isso, que isso. A moral pra ela, porque tu sabe que ela vai ver o vídeo, né? Exatamente. Ah, garoto. Papinho, vai, papinho, velho, não sei o que, bababá, daqui a pouco o maluco do nada. Caralho, aqui, mané. Do nada, do nada. Porra. Fumadão de maconha, porque essa molecada tá assim. Eu falei, caralho, mano, no meio de um dente aqui, eu tentando passar uma vibe maneira pra mina. A mina tá ligada. Mas... Mas é uma merda. Porra, cara... Deixa eu conversar com a mina, mano. Caralho, não dá pra entender isso, que eu sou só uma porra de um ser humano, que eu vou querer ficar ali, só que eu entendo a emoção, de repente ali, aquela mesma coisa se você ouvir o Mickey Mouse, né? Ali na Disney, né? É porque eu falo, tipo assim, pra você... Caralho, o cara se compara no Mickey. Mickey Mouse. Desarro, mas tudo bem. Não, vou deixar passar. Tipo assim, pra você, tipo assim, 100 mil fotos que já pediram, mas pro cara é a primeira, tá ligado? Isso que é foda, mano. Exatamente, né? É uma pica, mano. Mas assim, eu nunca vou não tirar. Eu nunca vou não tirar. Mas eu vou ou botar a mão no peito dele e falar, calma, baixa tua bolinha. Se ele vier muito acelerado... Tem os caras que vêm. É. Ou eu vou, tipo, não entregar a alegria esperada pra pessoa. E tá tudo bem. Tu não é o teu vídeo. Exato. É você. Exato. É foda. Porque já aconteceu de, tipo assim, valeu, Natalina. Aí eu... Aí eu... E aí, tudo bem? Beleza? Porque eu tava nesse mood, tá ligado? Entendi. E aí a pessoa fica... Ué, será que ele não é daquele jeito? E aí eu tiro a fotinha, mas é isso, mano. Nem sempre, galera. Eu vou conseguir entregar tanta alegria assim. Os caras falam assim, pô, mano, o TheFundMe não tá legal hoje. É, isso, isso, isso. Aconteceu alguma coisa. E às vezes eu não tô, pô. É, tá normal. Aham. Pô, quando eu fiz nove anos de namoro com a Beatriz, eu fui num restaurante. Mano, a gente tava comendo assim, vem um maluco andando assim, pelo lado. Tipo assim, ali, fora o tapete. É que ele olhou pra mim e ficou na reta, assim. Tipo, onde tu tá? Deu um berro, assim. Já tá amassando, né? Que isso. E eu, tipo assim, caralho, velho. Porra, e eu... Pô, irmão, tudo bom? Moleque, ele se abaixou. Bateu com a cabeça no lustre. Tinha um lustre em cima. Bateu com a cabeça no lustre. Mano, foi um bagulho, eu fiquei muito vergonhado. Ai, que merda, cara. E aí, pô, pedi o foto, pedi o vídeo e, porra, gravei essa porra toda. Porra, valeu, caralho. Esse cara é pica. E quando você tá sentadinho comendo, você tá vulnerável. Então, vamos supor, o que a galera faz? Vai lá, faz esse constrangimento todo. Ah, é, o caralho, você quer... Não, vai tirar uma fotinha assim. Vai tirar uma fotinha assim. Aí, blau, foto. Daqui a pouco, ele vai pro ladinho ali, de canto. A fotinha dele já foi pro ar. Tá no story. Já tá pipocando o storyzinho dele. E aí, vem alguém assim, ó. Ah, não, ele tá aí ainda? Fala pra ele isso e isso. Aí, ele vem. Pô, no dia dos pais... Tem um primo meu aqui que é fã pra caralho. Mas é só um vídeozinho pra ele. De bobeiro. Eu não peço pra ninguém. Essa é dica de uma... Eu não peço vídeo pra ninguém, irmão. Tu é a primeira pessoa que tu é dica. Exato, né? Aí tu fala, não, já é, pô. Cara, no dia dos pais, eu tava num restaurante. Um moleque tirou uma foto comigo no restaurante, suave. Daqui a pouco, chegou um outro moleque chinelo, caralho, a quatro. Aí, ele mora aqui do lado, pô. É que meu amigo postou uma foto contigo, eu saí de casa, entrei aqui no restaurante e pedi a foto. Juro pela alma da minha avó, irmão. Caralho. Eu fiquei de cara, falei, caralho, moleque, é um piroca, pô. Mas já é, foda-se. Beleza. Pô, quem vê a gente falando, você fala, caralho, estrelinha, né? Odeia a foto, mas não é, pô. É, não é, não é. A gente só tá falando da nossa realidade, pô. É, pô, mas esse cara é muito pica, mano. Ele fala assim, irmão, eu não faço isso com ninguém. Tira uma foto comigo. Ou então, eu sei que é chatão. Mas... Pô, esse que ele fala, pediu pra ficar famosa. Eu falo isso direto, eu já falo antes. Quando eles vão falar assim, é, mas não tem jeito, né? Vamos ter que tirar foto. É, né? Eu pedi, não tem jeito, porra. Escolhi essa porra. Mas você que tá vendo o vídeo aí, peça a foto. Não, peça. Estamos falando pra você não pedir, não. Fica à vontade. Mas assim, teve um moleque também que ele chegou com uma cadeirinha, assim, ó. E aí ele veio no meu ouvidinho. Pô, eu tava com umas amigas, mano. Tranquilo, comendo no shopping. Ele veio no meu ouvidinho. Você não gosta do constrangimento? Aí eu falei, pô, cara, e aí? Qual vai ser? E aí, mano, tudo bem? Beleza, beleza? E aí, mano, tudo bem? Tu bota a mãozinha pro outro do seu. Tudo bem? Beleza? Caralho, moleque. E aí o cara foi e ficou, mano, falando na minha orelhinha, não sei o quê. Eu falei, pô, mano, tamo junto, deixa eu só trocar uma ideia que eu tava falando com as minhas amigas aqui, mano, senão eu vou ficar meio destacado. Ele, com certeza, com certeza. Daqui a pouco ele voltou com o telefone com o chefe dele. Ih, mano, enfim, moleque... Tem uns moleque meio sem timing, né? Porra! Pra vida. Então ele vai fazer isso de uma forma errada. É muito doido. E tá tudo bem também, foda-se. Era tudo bem, tipo assim, pô, se a gente for começar a contar cada experiência, pô, no Rock Hill, mano, ele tava... Pô, tipo assim, eu tava num camarote e me puxaram pra um camarote lá que era o Pica. Aham. Aí do nada veio a menina. O brabo. O porra! Tipo assim, o Sam Hook do meu lado, o Thiaguinho e eu, tá ligado? E aí, do nada, tipo assim, veio a menina e falou assim, você é parte fundamental na minha vida. Aí eu, ih, caralho. Falei, pô, obrigado, tamo junto. Não, não, é... Tipo assim, não vem com respostinha padrão, não. Tá ligado? Tipo assim, não vem com que bom, não. Tu não tá entendendo. A minha filha nasceu e eu tava vendo o teu vídeo. Eu tava rindo. Rindo pra caralho do teu vídeo, contração, hospital, filha. Que isso, cara. Aí, porra, mano, aí já muda, né? Aí a gente fala, caralho. Que doideira. Que doideira. Pô, mas como é que tu vai reagir, mano? Falei, que isso? Tô falando sério? Pô, tô falando sério. Meu Deus. Pô, cadê a foto? Cadê a foto da menina? Quero ver, pô. Agora já virei padrinho da garota, né? Cadê a foto? Aí mostrou, não sei o quê, beleza, caralho. Tirei foto, tranquilo. Aí corta, né? Aí show rolando, tá ligado? Pô, poxa Malone cantando pra caralho, chuva pra caralho. Meca, daqui a pouco ela volta assim, ó. Posso te pedir mais um negócio? Aí eu falei, claro. Aí ela fez assim, ó. Pá! Era a mãe dela, mano. Numa videochamada. Numa live. Mãe, olha quem tá aqui. Aí a mãe dela falou, você fez o parto da minha neta. Eu falei, não fiz parto de ninguém, senhora. Você não tá entendendo? Eu não sou médico, não, pô. E aí quem fez o parto foi o hospital. Não foi? Ela queria falar, tipo assim, você que fez a criança dela. Nascer. Porra, vai. Aí eu, pô, que do caralho. Pô, obrigado. Só que, mano, tu fica meio... Caralho, essa criança, você vai tá velho. E ela vai ser a criança do Rio. Essa criança vai tá jovem e vai falar, você fez a minha mamãe rir e é por isso que eu tô no mundo. Ou não, ou vai cagar. É, tomara. Vai falar, mãe, tu viajou. Ficou babaca esse papo de fã ou não, né? Ficou um pouco, né? Caralho, pegou isso aqui. Pegou, pegou. Tá vendo? Tu se preocupa demais essa porra, cara. Mas se botar eu vou rir pra caralho. Qual que é teu papo reto agora? Pô, antes de a gente entrar no tema Copa do Mundo, que a gente vai falar. Qual que é a tua preocupação, um, com a opinião alheia? Porque, tipo assim, o teu conteúdo é, ele é um pouco o homem eu odeio, né? É. Ou tu pega o bagulho, ou tu fala, cara, esse maluco é uma merda, pô, você é ingrato. Tipo assim, por exemplo, honestamente, Ana Beatriz te odiava? Tá. Porque eu ficava cacarejando vendo teu vídeo, gritando de rir, e ela fala, cara, o que que tá acontecendo? Tipo, aí, agora ela já acha engraçado. Aham. Tipo assim, a galera tem que chegar e ver. Um, qual que é a tua opinião sobre as críticas? Tu leva a sério, tu se deixa afetar. E outra parada também. Como é que tu enxerga o teu conteúdo no sentido de, tipo, mano, tem que mudar a tua parada. Mano, pô, tenho medo de saturar. Tenho esse medo, tipo assim, caralho, daqui a dois anos, o repórter do não vai ser maneiro? Eu fico pensando nessa porra, assim, porque eu falo por mim, né? Será que vai ser maneiro a minha live daqui a um ano? Será que vai ser maneiro no seu... Tipo assim, eu acho que todo mundo que lhe faz conteúdo tem essa constante questionamento, né? Total, mas aí, se eu já tiver com o dinheirinho no bolso... Forte abraço. Os números já não são mais um problema. Entendi. Tu se importa hoje com o número ainda? Pra caralho? Ah, sim. É. Sim. Pra caralho não, mas sim. Pra porra, caralho, manter o negócio aqui. Claro. A peteca não pode cair. Então eu tenho que fazer um bagulho bom que atrai as pessoas pra dar as visualizações. Mas assim, depois de um certo tempo, mano, se não é uma parada mais tão preocupante pra mim, e eu tiver querendo encontrar o Dan Lessa pra tomar esse cafezinho, pra gravar um negócio, pra depois dar risada... Foda-se. Entendi. Entendeu? É o meu timing de eu estar gostando de fazer. Entendi. Mas eu acho que as coisas têm um fim. Eu acho que em algum momento vai ficar sacal pras pessoas. Tu falou do Juscelino que... É. O Juscelino, eu... É que o Juscelino também... Eu só não continuei ele porque eu aumentei o número de coisas... Depois da Copa do Mundo, né, mano? As oportunidades apareceram pra muitos lados. E eu falei, puta, mano, manter aqui um programa semanal aqui, ao vivo, vai ser punk pra mim. Tanto que o Rango Brabo eu faço, mas é gravado. A gente vai lá... Entendi. Quatro episódios em dois dias e eu volto pro Rio e tá entregue. Cara, eu vou falar do Rango Brabo ainda, mas... Tu não ia fazer um Rango Brabo com um sósia meu, mano? Ia. E vou. Eu vou botar na thumbzinha a tua cara. Tipo assim, teve um dia de madrugada, o Defante vira pra mim e me liga assim, manda uma mensagem. Irmão, tu autoriza eu usar tua cara numa thumb, num vídeo do Rango Brabo? Falei, caralho, eu autorizo. Aí ele falou assim... Não, porque como tu não sai de casa mesmo, eu vou chamar um sósia teu e fazer o Rango Brabo. Inteiro com ele? Inteiro. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Então quando vocês verem a thumb, fica a dúvida aí. Será? Clica pra ver. Será que é ele mesmo? E crítica, tu lida bem? Cara, então... No início eu li, no início me batia mal pra caralho, no início. Depois eu falei, o lance de não agradar todo mundo que faz as pessoas amarem demais. Quem ama, ama muito. É, quem ama, ama muito. Então, se você quer agradar todo mundo de uma forma que não ame tanto, eu acho que não é... É um caminho, mas não é o... Eu gosto mais assim. Entendi, um extremo. É, uma galera que é muito apaixonada por esse bagulho e aí, obviamente, com as coisas que eu fui fazendo, foi furando essa bolha. Mas essas pessoas que gostam, gostam, mas é de forma rasa. Entendi. Tipo, já vi um vídeo outro tempo, ele, ah, aquele queira que vai fazer, casé TV, ah, aquele... E aí, mas essa galerinha que gosta pra caralho, mantém comigo até hoje, mano. Eu acho isso muito maneiro, assim. A galera, tipo, tá vendo que os bagulhos tão vingando pra mim, mas eu não perco a parada, mano. Entendi. Tipo assim, tu viu, tu reagiu ao camarote. Aham. Eu fui num camarote, patrãozão. Sim. É, pulseirinha. Pulseirinha, caralho. Famosos. O vídeo é um foda-se só, mano. Adriane Bombão, vai, samba. Aí o caralho pulei pra galera. Então, tipo assim, não vou mudar porque eu não vou conseguir. Porque eu vou fazer um bagulho no Nutella, eu vou assistir depois e vou ficar, não, mano, que vergonha. E tu consegue fazer também essa... Alcançar uns caras que eram inalcançáveis, né, no teu conteúdo, tipo assim, pô, famoso pra caralho. É. Tu tá num camarote e tu vem pra galera e faz com a galera e volta e faz esse... É, exato. Eu acho que fica uma... Fica impresso o meu jeito trash com um ídolo ali bizarro. Tu expõe o cara. Dou uma exposiçãozinha ali pro cara. Tá ligado? Tipo, por exemplo, é porque eu não consegui falar com ele, mas tava o Cadu Moliterno. Sentadinho assim, ó, com raibã. Tô risado hoje, cara. E aí eu fiquei com muita vontade de ir ali zaralhar, entendeu? Mas tu não foi. Mas eu não fui porque ele vazou antes. Entendi. Na hora que eu comecei a gravar, ele já tinha vazado. Entendi. Bom, Copa do Mundo. A gente recebeu aqui um recado do diretor que a gente já tá aqui há três horas falando. Puta que pariu. Não, ele já escureceu, a galera já se ligou. Mas é isso, papo bom pra caralho, inclusive, rapaziada. Meta de like... Quanto? 100 mil é muito? Caralho, 100 mil é coisa pra caralho. Não, o do Vinícius Júnior deu 139 mil. Pronto, vamos pra 200. Acabou. Todo respeito à história do Vinícius. Tu quer mais? Quero mais. Entendi. Então se puder dar essa força aí, galera. Vai ser importante. Comentar também, caralho, melhor que papinho. Se chegar nessa parte onde a gente tá, né? Porque já foi pra caralho, já falou pra caralho, né? Puta que pariu. Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo. É porque eu amo falar com você, mano. É bom pra caralho. E a gente não se encontra há muito tempo e a gente nunca teve oportunidade de conversar. A gente vai sair, vai comer um pastelzinho agora. Vamos, vamos, vamos. Pô, vai ser uns caralho. Pô, estou sorrido com esse pastel, hein? Tá ali, ó. Tá ali a galera do pastel ali atrás também. Vocês vão também? Gostam muito? Pô, eu quero conhecer, eu não conhecia, não. Porra, você tá maluco. Ó, o bagulho é o seguinte. Copa do Mundo. Você é um cara que não é muito chegado no futebol. Pô, já fez vídeo de futebol, já deu uma merdinha, já deu uma merdona, já... Só que, tipo assim, tu ia esporadicamente. Isso. Como é que, antes de perguntar, pô, como é que foi pra você, o caralho, como é que foi o desafio, assim? Como é que chegou pra você a proposta da KZTV de, tipo assim, caralho, vamos... Vamos chamar o Defante pra fazer o bagulho e... Um bagulho novo pra você também. Porque, tipo assim, o ao vivo, ao vivo, ao vivo mesmo da TV, não é o ao vivo da live, né? Que tu faz a brincadeira, o caralho. E não é também o repórter dele, não. Você tem um domínio, você pode fazer a merda que for, mas tá tudo no vídeo, mano. Você edita depois. É. Tu ficou ansioso? Tu ficou... Então, primeiro eu fiquei ansioso com o lance de estar indo pra um outro país muito longe com uma cultura muito diferente. E essa pressão toda de eu vou ser preso, eu vou ser preso, eu vou ser preso. Isso te levou pra mente essa porra? Entrou um pouquinho na minha mente. É? Porque eu falei, pô, se eu não conseguir fazer realmente as minhas paradas e for chamada atenção aqui e ali o tempo inteiro, vai ficar uma merda. Eu tô indo pra lá e eu não consegui entregar muito o que a galera esperava, que era essa loucura. Aham. Defante vai lá, vai zaralhar. Eles botaram uma expectativa que entraram um pouquinho na minha mente. Entendi. Confesso. E aí eu fiquei nessa pressão. Falei, pô, mano, de repente eu não vou conseguir entregar essa expectativa da galera aí, vai ser um bagulho mornão, tá ligado? Aham. Suave. Só que eu lembro que alguém da produção falou, não, que o Defante já vai chegar no outro dia, já vai entrar ao vivo. Eu falei, calma, até falei com a Bruna que trabalha comigo, eu falei, cara, pede calma, porque eu preciso só entender o país, mano. Porque, tipo assim, eu não tô acostumado a fazer viagem internacional, foi a primeira que eu fiz que eu conheci de fato o país, tá ligado? Porque eu já tinha ido por Uruguai gravar o LOL, tá ligado? O Prime Video. Só que eu fiquei muito na função de ir até o estúdio de gravação e voltar pro hotel, então eu não conheci muito. Nesse não, a gente conseguiu uns dias pra ir nos shoppings lá, conhecer, mano, bagulho muito luxuoso, muito bizarro. Ah, menina com essa parada e eu, caralho, é um bagulho muito louco, muito, é, mano, muito diferente. Aí tem as mesquitas que tocam as orações cinco vezes ao dia. Mano, eu falei, cara, que é um bagulho até um pouco macabro, né? Porque tu tá de noite ali de madrugada aí. Tu dormindo? Eu dormindo. Eu acordava, caralho, que doideira. Aí lá embaixo, assim, do hotel, eu olhava embaixo, tinha um carro aberto com uma galera dançando como se fosse, tipo, um... Momento do... Funk aqui no Rio, tipo, que a galera abre a porta, bota as turbinas, a caixa de som, cervejinha, o cara... Só que os caras... fazendo a dancinha deles, eu falei, caralho, onde eu tô, onde eu vim parar, mano? Farmácia escrita em árabe. E eu falei, cara, foi muito novo pra mim, entendeu? Farmácia, É, tinha uma farmácia na frente em árabe, tudo em árabe, eu falei, caralho, mano, foi muito... Foi do caralho, foi uma experiência foda, assim. E aí, eu cheguei lá, conheci minimamente, me adaptei, entendi, a gente foi nos mercadinhos, fez umas compras. Mas, tipo assim, no terceiro dia, que foi quando tu entrou ao vivo, eu acho que foi no terceiro dia. Sei pá, foi. Tá aqui o nosso diretor, que foi contigo nessa hora. Tu lembra? Foi no terceiro dia mesmo? Foi no terceiro dia, foi no dia da Argentina, eu acho. Tá. Argentina e Nigérico, Argentina e Arábia Saudita. Isso. Acho que foi isso. Tu não sabia que tu ia entrar ao vivo. Era um bagulho meio que, tipo assim, pelo menos foi que o meu diretor passou. Foi. Tipo assim, Defante, vamos entrar ao vivo agora. E, tipo, não tinha muito bem uma pauta definida que foi que você entrou fingindo que tava mudo, o caralho da quatro. Exato. Foi a primeira vez que tu entrou. Exato. Foi do caralho já. Foi. Foi irado. Foi tipo, foi um viralzão, né? Foi a primeira entrada. E na segunda entrada é o Leão? É. Tipo assim, como é que foi essa porra? Planejou essa porra? Na verdade, eu cheguei lá realmente, o Matheus falou comigo, eu falei, eu acho que eles querem me encontrar pra trocar ideia, pra entender como é que vai ser o bagulho. Sorte que eu botei o coletinho, aquele coletinho que virou a marca. Aquele coletinho, olha o caralho. Tu tem ele até hoje? Tenho, tenho. Guardei. Do caralho. Óbvio. Eu comprei ele num shopping que eu fui, nesse dia que eu falei, quero conhecer o país antes, foi bom porque eu saí com o Danessa, a gente foi num shopping, foi o dia que o cara chegou e deu pra gente de presente aquele turbantezinho verde e amarelo que eles estavam vendendo, oficial da FIFA. O maluco era sócio proprietário do shopping, pagou café pra gente, um shake maluco lá. Tu contou essa história, ouviu? Eu fiquei desacreditado. É, mano. Tem a fotinha clássica que a gente tá sentado. Ele queria levantar pra tirar foto e aí eu, não, não, não. É, sit down, sit down. Aí eu, e aí tá eu assim pra parecer que a gente tava numa reunião de negócio, tá ligado? Porque era a primeira foto minha chegando ao Catar. E eu achei que essa porra ia ser impactante se eu tivesse com o shake. Porque a galera, vai ser preso, vai ser preso, pô, mano, o cara já se aliou aos grandes, tá ligado? Aí, beleza. Encontrei com... Aí, no dia seguinte, já tava familiarizado, já tinha feito essa mídiazinha com o shake, que eu sigo ele no Instagram até hoje, o maluco é o empresário pica. Aí o Matheus foi e falou, não, mano, a gente vai entrar ao vivo. Eu falei, caralho. Só que eu botei o coletinho que eu comprei, que eu falei, caralho, esse coletinho vai ser tipo um coletinho especial desse momento, né? Repórter doidão da FIFA. Aí ele, não, mano, a gente vai entrar ao vivo e tal, caralho, sério? Porra, ainda bem que eu vi com o coletinho, então demorou, vambora. Mas é o que que tem? O que que a gente vai, será que a gente vai fazer? Aí ele falou, mano, tem um leão aí que a gente tá com o contato do veterinário. Brasileiro. Inclusive, ó, seu presentinho tá aqui, tem a ver com isso. É mesmo? Vai abrindo, vai contando. Caralho. Tipo assim, o leão não era, tá colado ali na frente, ali embaixo. O leão, quer que eu abra? Tá perdido? Caralho, tô perdido, cara. Pô, tu é burro? Aqui, cara. Ah, tá, foi bom. O leão não era de um shake? Era de um brasileiro? Não, 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 era de um shake, só que esse brasileiro era veterinário desses leões. Mano, a gente tem um brasileiro nosso, gente nossa, lá cuidando de leão, porra. Isso é muito maneiro. Do caralho. Matheus, o nome dele, né? Matheus, moleque de gente boa pra caralho, um abraço pra ele. É, que foi o nome de piroca. Ah, olha isso, no momento certo, mano, caralho. O leãozinho, olha aí. Caralho. Moleque, eu meti a mãozinha. O Little Lion. O Little Lion, o Simba, né? Era Simba o nome, né? Era Simba o nome. Na verdade, o nome não era Simba, eu nomeei de Simba e foda-se. Tem um, tem um. Olha, Defante, a brincadeira, a brincadeira errada, irmão. Uma lembrança dos seus momentos no Catar. Olha aí, ó. Caralho, fecha aqui. Que maneiro, mano. Pô, tô emocionado, velho. Tu tá ligado? Eu tenho essa foto, exatamente essa foto, ela fica de frente pra mim no meu escritório, né? Tem meu computador, eu faço live, e aí tem a sua foto com o leão, e eu tô, a gente tinha o telão, né? Eu tirei a foto assim, tem no meu Instagram também, eu tirei essa foto de uma Polaroidzinha, e ela tá na minha frente, eu fico olhando pra ela, porque esse momento é absurdo, né? É absurdo, é um momento épico. Como é que tu recebeu uma informação de assim, vamos ver um leão? Então, ele falou, vamos ver um leão, e eu sou foda-se, né, pra essas paradas, e eu falei, vambora, mano, tipo assim, se tem um veterinário que tá falando que pode, eu vou pra cima. Tá ligado? Eu não tenho restrição. O diretor falou no meu ponto, tipo assim, juro por tudo, mano, a gente tava no fim do jogo, no pós-jogo, e aí o diretor fala assim, o Defante tá com o leão. Assim, mano. Tipo assim, daqui a pouco o Defante vai entrar com o leão. Se fosse uma coisa tranquila. E o Luiz falando, e a gente tipo, caralho, o quê? Será que a gente entendeu errado, mano? E vai. E daqui a pouco fala assim, o Defante tá pronto. Defante, vai daí. E você entra, mano, e você tá num lugar assim, meio que tipo um castelão, né, mano? Então, esse lugar era um lugar que era um lugar onde os sheiks se encontram pelo entretenimento. Então, tem duas quadras de... Como é o nome daquele... Não é tênis, é... Pedal. Ah, é padel, né? É. É pedo, né, no inglês. É, que é aquele tênizinho mais apartamento, né? Aham. E aí, duas quadrinhas dessa parada pra eles brincarem. Aham. E... Caralho, mais apartamento. Tem uns caras esportistas dessa porra séria, hein? Puta, agora. Ih, olha o Little Lion. Olha o Little Lion, chegou. Olha o Little Lion, mano. Vem cá. Caralho, o gato bonito pra caralho, mano. Filma, filma, documento. Cadê ele? É, mostra aí. Esse documento é isso. Caralho, ficou aqui embaixo? Tá aqui embaixo. Pô, tô com medo, hein? Cuidado, hein? Não, ele tá quietinho, velho. Então tá bom. Tá bonitinho, vai deitar agora, tá brincando com o tapete. Daqui a pouco ele dá uma... Bota pra ele brincar, vamos ver. Será que ele vai... Será que... Caralho, essa posição aqui tá... tão precada, mano. Aí, vamos ver se é brincar. Caralho. Caralho, imagina, ele arregaça com o Leão Esfolo. Teu presente. Não, mas aí ia ser mais marcante ainda. Exatamente. Presente todo fodido de um gatinho que entrou na entrevista do nada. Um bonito gato. Que momento, né, que a gente tá vivendo aqui. Que momento, mano? Depois perguntava por que deu três horas a gravação. Por que a gente para pra brincar com o gato? Aí, ele falou que tinha um veterinário, eu falei, pô, mano, vamos pra cima. Só que como é que a gente vai... Só que tem que ser daqui a pouco e tal, a gente precisa de uma abertura. Aí ele sugeriu uma abertura de mostrar um mercado lá, que era onde a galera conseguia bebida alcoólica, só que tinha que ter um cartão, tinha uma informação ali. E o bagulho é a Vera mesmo, né, esse bagulho de regra. É a Vera. Não tem gracinha. Não, não tem gracinha. É bizarro. E é muito seguro lá, mano. Tipo assim, largou o carro aberto, saiu, vai voltar, vai estar tudo intacto, tá ligado? E aí, ele falou, pô, pode fazer essa pauta, não sei o que. Eu falei, pô, mano, essa pauta é maneira, mas acho que pra abrir, tipo assim, a galera tá numa expectativa de eu aparecer na live do KZ. Pô, se eu aparecer com uma parada meio morna, não sei. Vamos pra maluquice, vamos pro estádio, não sei o que. Aí, quando chegou no estádio, eu falei com ele, e falei, pô, mano, tem como eu fingir que o áudio tá ruim, mas você vai ter que avisar pra técnica. E aí, eu participei de uma transmissão dos moleques do Podpá lá do Plantão Festival, e foi a mesma equipe que fez o... a monitoração, tá ligado? Da live. Eles falaram que eles ficaram muito desesperados, mano. Que se eu esperasse mais cinco minutos, eles iam tirar do ar. Não, porque tipo assim, sabe qual é a parada? Quando tu entra e tu começa... A gente tava ouvindo um áudio... É bizarro, né? Porque a gente nem se toca, porque tem o fundo, dá pra ouvir... O ambiente, dá pra ouvir o ambiente. Só que tipo assim, eu olhei e falei, caralho, chudeu. E era a primeira merda que tava dando na Copa, tá ligado? Tipo assim, a gente... Quando a gente faz a transmissão, a gente tem medo do caralho que a transmissão, pô, deu uma merda, o microfone cai e até ali, tava os caralho. A gente falou, mano, tava os caralho, vambora. Vai entrar o Defante, vambora. E aí tu... Eu falei, ah, mano, na entrada do Defante vai dar merda, fodeu. Horrível. Eu falei, ué... E eu fiquei meio que tipo assim, já pra levar pra brincadeira, tipo assim, ih, porra, tem que acontecer com o Defante. Aí tu fala, porra, tô te zoando, otário. É. Aí eu falei, caralho, graças a mim. Otário, tamo aqui. Não, é então, porque eu falei exatamente o que eu falaria se eu abrisse um vídeo, mano. Eu atuei benzão nessa hora. Tudo caralho. Porque eu falei assim... Eu realmente tava pensando nas coisas que eu tava falando. Eu não fiquei mexendo a boca. Então ficou muito genuíno, tipo, caralho, mano, tá dando merda no áudio. Mas foi, moleque, esse foi uma porrada e aí depois o Leãozinho, porque eu falei, caralho, que loucura, os caras tão brincando com o Leão dentro de um quintal aqui de uma casa. E era isso. E era isso. Aí eles me explicaram que aquela casa era uma casa que eles ficam tomando chá, eles gostam muito de chazinho. Ficam tomando chazinho, brincando com o Leão, jogando pedal. Isso. E aí o veterinário tá com moral porque salvou um Leão recentemente a vida de um Leão deles lá. Ih, caralho. Então ele tá com uma puta moral com o Shakespeare. Aí o Shakespeare, pode vir gravar, traz o garoto. Aí eu fui lá. Moleque, e o Leão, meio arisco, tá? É, então. Meio arisco, filho. Ele dá uma movimentada aqui na tua mão, que tu faz... Aí o que eu falo é a frase aqui. Olha, Defante, porque, mano, eu falei, pô, mano, já tá com o Leão. Se esse Leão dá uma dentada na mão desse filho da puta... Aí vai pra bad vibe. Aí acabou, mano. Aí deu merda de novo, tá ligado? É, é. E tipo assim, uma parada... Tu tem noção que a tua participação ali foi sempre muito no fio da merda ali da parada? Obviamente que a... a demissão não, né? A demissão também brincava isso. Mas a tua prisão não ia... Tipo assim, ficou longe de acontecer. Ficou. Tirou uma brincadeirinha da barata depois no final? Isso, isso. Que deu uma merdinha? Que realmente os climas esquentaram. Mas tipo assim, tudo que tu fez foi muito numa linha tênue, tá ligado? É. Até com a FIFA mesmo do que a gente tava fazendo. Sim. E tipo assim, caralho, mano, isso não pode. Parece que... Não, tá de boa. Não, caralho. Pô, Leão. Hum, não sei. Leão mordendo. Caralho, não. Pô, tá bom, vamos parar por aqui. E tipo assim, e foi muito perfeito, né? Foi tipo assim, deu tudo certo no sentido de que... Foi no limite. No limite, mano. Foi no limite. Foi tipo... A linha tá aqui, meu irmão. Eu encostei na linha e voltei. E aí, galera... E os caras desesperados. Não fala caralho. Desesperado. Mas é isso, mano. Como a gente chegou nessa linha aí, eu acho que o bagulho foi com força por isso. Porque a galera, caralho, é muito diferente, mano. É. É muito diferente, mano. Foi, não. E você perguntou no início, você falou... Pô, vamos de novo os bagulhos de... Eu acho, tipo assim... Pô, meu sonho, né? Aham. Copa de 2000 e... E 26 pra aí. É, ia ser legal. Mas eu imagino que, pô, mas de repente você tá com outra cabeça. Eu também há muito tempo, né? Eu queria muito fazer. Só que eu acho que, tipo assim... Eu acho difícil a gente fazer de novo. Mano, porque até a gente conseguir o direito dessa parada... Entendi. Foi muito... Imagino. Foi uma... Não vou dizer que é só caralho. Toda a equipe, né? Que faz a negociação. Pô, foi uma sorte. A gente achou no chão. Falei, caralho, que porra é? E o direito dessa parada? Que cagada. Que cagada do caralho. Não, tá. Trabalharam pra caralho. Tem um trabalho do caralho. Mas é isso, assim, tipo... É, deram o direito porque confiaram e aí de repente... E muito pelo que a gente fez, assim, agora abre um olho e tipo assim, caralho, mano, dá pra fazer um bagulho foda. Uhum. Quem pegar essa porra, dá pra fazer um bagulho foda. Uhum. Mas só a gente fez até agora, então, assim, no digital. É. E tipo assim, você cresceu absolutamente na Copa. Sim. Tipo assim, se falava... Assim, a gente entrava ao vivo de manhã, sete da manhã, as mensagens eram cagada do elefante, cagada do elefante, chama o elefante, cagada do elefante. Era isso todos os dias. Todos os dias da Copa foi assim. Aham. Como é que tu viu o teu crescimento de lá, né? Porque tu tava em outro mundo, né? Em outro mundo. Outro mundo. Eu não tava vendo muito isso, tá ligado? Tava vendo de leve, mas eu tava tão focado no trabalho porque eu ainda gravei Repórter Doidão. Caralho. Eu gravei pra caralho lá. Fiz umas publics também, aproveitei. Moleque, só tira o leãozinho daí que tá me dando nervoso do caralho. O gatinho cagou. Deixa ele aqui. É... Enfim, aproveitei, né, mano? Gravei pra caralho, trabalhei pra caralho. Então eu ouvia, achava maneiro, assim, via no Twitter, ficava olhando, a galera falando. Mas eu não conseguia ver dar tanta atenção a isso. Eu via um pouco raso e... Ah, foda-se, tem que fazer. Então depois que eu cheguei aqui que eu tive uma noção maior, tá ligado? Fui muito duro, mano. É, e lá, todos os brasileiros lá estavam me parando pra caralho, assim. Tipo, caralho, moleque. O que tu tá fazendo? Tá do caralho, e não sei o que. E teve o do Richardson também, né? Porra. Que foi histórico. Pô, do Richardson... Tu tem contato com os jogadores? Não, pior que não. Eu falo mais com o Vinícius Júnior. Entendi. Ele me responde rápido, assim. O Vinícius Júnior é muito pico, mano. É. O Richardson, eu não consegui trocar ideia com ele. O Viní, sim. Entendi. O Richardson foi só naquele dia. Tem. Mas ele já me conhece, então ele já veio com a carinha de... Ah, vai vir merda. Pior que ele parou pra falar com o pessoal e tudo. Não, porque... Então, mas aí o brabo dali, eu tava muito nervoso ali, tá? Eu tava... Tu mandou uma mensagem pra mim, bastidores, né? Aham. Quando a gente parava pra falar com os caras, a gente tinha aquela salinha lá pra falar com os jogadores, e aí tu me mandou uma mensagem, tipo assim, caralho, a gente vai falar com o Marquinhos, mano. Marquinhos é o quê? Tá ligado? E eu falei, tipo assim... Ele levantava a plaquinha, pô. É. Tipo, zagueiro. Não, aí o Defante começava assim, tamo aqui com o Marquinhos zagueiro, tipo assim, era como se fosse o sobrenome dele, tá ligado? Tipo, tu perguntava o nome dos caras, tamo aqui com o Antônio atacante, era tipo assim... Pra mostrar que eu sei, né? É, tá ligado? Marquinhos zaga, um dos melhores, esse aqui fecha o gol como ninguém, filho. Tá ligado? E tipo assim, e eu falava assim, cara... E tu mandou uma mensagem, fala, mano, o que é que eu pergunto pro Marquinhos? É. E eu tava ao vivo, assim, no pós-jogo, eu falei, caralho, sei lá. É. Tipo assim, porque é muito próprio o que tu faz, sei lá que tu vai perguntar pro Marquinhos, é um bagulho nonsense do Marquinhos, é um bagulho... Ele é muito low profile, tá ligado? Tipo, caralho, Mas eu acho que tu me deu um bisu ali, tu me deu um noche. É, não, eu te respondi isso. E tu falou, não, o maluco é tranquilão, tu falou, o maluco é tranquilão, só vai. Ele é tranquilão, é nosso, é nosso. Aí eu fiquei suave. Estou aqui com ele, Marquinhos zaga. Marquinhos zaga. Caralho, que loucura, mano. Porque vocês me botaram numas paradas muito importantes, leque. E era totalmente diferente do que tu fazia, né, mano? Total, tá maluco, numa zona mista de Copa do Mundo, irmão. Tinha uma repórter espanhola, da classe, um outro americano do meu lado, e eu com o chapéuzinho árabe, pronto pra perguntar da rolinha do amigo, pô. Eu tava muito preocupado, leque. Com o bagulho da FIFA. E ele vai embora, né? Tipo assim, os caras não entendem, né? Tipo, porque chega vários repórteres e bota o microfone. Ele buga muito. Foi o primeiro a perguntar. É. E ele vai embora, mano. Ele vai embora. Tipo assim, ele fala, ah, tá de sacanagem, vai embora, tá ligado? E foi um time muito bom, porque eu falei assim, é, todo mundo conhece o pombo, né? Mas e a rolinha? Aí ele não viaja, foi muito rápido, não viaja, eu perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. E os gringos, tipo assim, ficaram olhando, cara, o que esse cara perguntou? É, e eu não sabia que tava ao vivo, sabia? Porque tava dando problema de conexão, e aí o moleque falou assim, qual é o nome do piroca que tava, eu amo aquele moleque também, eu esqueci o nome. O Pedro? João Pedro. João Pedro, cabelinho enroladinho? João Pedro. Alucinado. Eu amo esse moleque. Ele falou, Mano, não vai dar pra ser ao vivo não, mas vamos gravar. Aí eu, beleza? Aí eu fiz, solto, pensando, ah, gravação, cortar, aí ele, aí, não, aí eu, quietinho, peguei o celular e fiquei no Twitter, né, naquela de ver o que que tão falando, aí eu, caralho, tava ao vivo, mano? Ele tava, pô, já foi, aí eu, caralho, moleque, muita gente. Bizarro, bizarro, esse bagulho viralizou assim, de um jeito, acho que foi a coisa mais assustador que eu já via viralizar na minha vida. Foi muito, cara, foi muito... De instantâneo, tá ligado? Não, é, foi instantâneo. Foi, e tipo assim, porque foi pós-jogo do Brasil, né, a gente tava com tipo 5 milhões simultâneos, e aí quando acaba o jogo, o milhão sai, mas tem uma galera pra caralho ali. Tem. É muito doido isso. Muito doido, mano. Pô, tipo assim, eu falo essa porra, quando eu falo da Copa do Mundo, e, pô, você foi figura, é, protagonista da parada, a gente, eu pelo menos, eu ainda não consegui definir, assim, foi um bagulho muito surreal, porque pra vocês foi surreal, vocês estavam lá, só que pra gente, mano, a gente fez uma casa, a gente tava dentro de uma casa, foram 30 dias seguidos, só de futebol, que é o que a gente ama, né, fazer, e caralho, mano, tipo assim, do nosso jeito, tá ligado? Isso foi do caralho, foi do nosso jeito, e foi pra FIFA, mano, e foi uma Copa do Mundo, é que foi do nosso jeito, uma pelada. Não, não, tá ligado a parada? falando da parada sem mostrar a parada, é mostrando os jogos, moleque, é muito bizarro. Cara, uma galera não dá muito valor a isso, né, o final, quando a gente fecha a transmissão, que você pega a lista das pessoas, mano, isso é do caralho, maneiro, é do caralho, tá falando várias pessoas, fiquei falando 30 mil nomes, a Mônica da produção, o Jorge, o não sei o que, aí depois teve um pós-crédito, que o Matheus ficou pilhando a galera, porra, vamos fazer esse pós-crédito, que aí depois, aí, aí eu acho que para, entra a vinheta, eles estão tirando os fios, vamos ver, não, é, entrou a vinheta, e aí depois volta eu assim, com o chão, amaranhado de frio, faltou o Paulo também, da técnica, maravilhoso, mano, vai tomar no cu. E aí depois, assim, depois da Copa, tu falou que surgiram várias oportunidades, tu acha que foi, assim, quais os pontos da tua carreira, assim, que tu enxerga como divisor de água, imagino que a Copa foi um deles, para mim também foi, acho que para todos nós, que trabalhou com essa porra, foi, tipo, muito marcante, mas quais pontos, assim, tu fala assim, não, essa porra aqui, assim, que tu ficou conhecido, quando sai esse vídeo, ele não explode na hora, tipo assim, não pega na hora essa porra, vai pegar depois. ele fez, ele fez, ele deu um boom, quando ele foi parar no South America, mas cortadinho, com aquele finalzinho, now they won't, eu lembro que eu vi, vi, tipo, 5 mil compartilhamentos, achei bom, mas não achei, caralho, surreal, só que o bagulho foi, aos poucos, virando várias versões de meme, várias páginas, e aí daqui a pouco, estava todo mundo na timeline, baby, baby do Birulebe, que porra é essa, aí caiu no meu canal, e via que tinha outro repórter doidão também, aí, aí eu consolidei uma galera ali, isso aí foi um divisor de água, aí foi o ponto, pontapé inicial, para eu trabalhar com essa porra hoje, porque, aí eu já consegui tirar um dinheirinho de AdSense, eu falei, caralho, eu estou ganhando uma grana, para fazer essa porra, estourei, aí foi para 600 mil inscritos, caralho, aí eu, beleza, continuei, continuei, aí teve o Roda Viva, foi do caralho também, do Bolsonaro, que deu milhão, e aí fez a galera, porra, esse moleque não é um meme, tá ligado, ele produz bagulho de comédia, e aí isso aí fortalece um pouco o meu nome, se ligou, tipo, porque antes, o baby baby do baby do Biruleibe, o baby baby era maior do que o meu nome, olha o garoto do Biruleibe, e tipo, tu é marcado por várias paradas, e às vezes o cara te conhece por isso, o Valeu Natalina, o Biruleibe, mas quando vê tudo, tu faz várias paradas, exato, é então, tipo, aí o repórter doidão, todos os memes que viralizaram muito do repórter doidão, foram picos altos, tá ligado, e mano, essa parada da copa, foi, eu diria, o mais forte, por conta de velocidade, de ganho de seguidor, mano, eu ganhei um milhão de seguidores, moleque, no Instagram, é muito doido, é muita gente, caiu no mainstream, porque tipo assim, por exemplo, eu saio na rua, eu vejo, o povão fala, tipo assim, caralho, veio a copa contigo, é, porteiro, segurança, é, Uber, não, bizarro, o porteiro, o porteiro do meu prédio, eu cheguei, ele falou, mano, o que você fez lá, foi maravilhoso, meu irmão, muito obrigado, e tal, ele nem falava direito comigo assim, mas não por falta de educação, porque ele não conhecia, mas ele ficou assim, eu falei, caralho, mano, que foda, a gente fez a diferença nessa copa aí, é do caralho, é do caralho, porque os caras não tinham possibilidade de ver na TV, então quando a gente chegava ali, a gente mandava um salve, salve para os porteiros, salve para a galera, para os médicos, enfermeiro, caralho, tipo assim, quando tu vai falar com eles, fala, mano, eu vi a copa contigo, porque eu não tinha como ver, e tu estava lá, é, isso é muito legal, muito do caralho, foi marcante, mas eu lembrei agora, teve um pico também, que foi na pandemia, chorumaçã, essa coisa toda, as lives, porque foi um momento muito triste, né, mano, e eu estava sentindo que a galera estava sendo meio imatizada, não sei se existe, magnetizada, por rir, tá ligado, e eu falei, mano, porque a galera precisava também dar uma desconectada, eu ouvi de alguém que o Charlie Chaplin foi muito importante, principalmente na época que ele existiu, porque era uma época muito triste, estava tendo bagulho de guerra e o caralho, e ele vinha fazer a galera rir, e aí eu falei, caralho, mano, eu quero ser tipo isso nesse momento, ser um cara que a galera lembra que foi uma válvula de escape, tá ligado, para quem perdeu parente, o caralho, eu estava sentindo, e eu também estava um pouco afetado, porque eu estava vendo notícia e o caralho, acho que todo mundo estava meio mal de cabeça, mas eu, uma hora, mano, eu falei, eu fui para o Discord, fiquei ouvindo a galera que gostava de mim, falando, foi a época que eu aprendi a usar o Discord, que deu aquela merda do caralho, que você me ajudou a organizar, fazer sala, cara, foi muito doido isso, isso é muito doido, mano, o Kazé, ninguém me imagina, o Kazé entrou ali na cal comigo, falou, caralho, moleque, eu falei, porra, eu botei, eu divulguei a porra do link do server, e entrou mil pessoas falando ao mesmo tempo, e eu não estou entendendo essa porra, caralho, tem que fazer sala, bobo, e foi agitando lá, junto com o Pig também, doideira, mano, mano, aí eu aprendi a usar essa porra, e a molecada, pô, mano, Omegle, faz o Churmação, faz o Omegle, faz o conteúdo, e aí eu estava sendo muito reconhecido, aí veio o Johnny, que é o meu mod até hoje, ele falou, mano, tem o filtrinho do Snap Camera, dá para tu botar um filtro, e entrar no Omegle com o filtro, eu, puta que pariu, aí fiz a maçãzinha, vi aquela engraçada, aquela merda genatinosa, e aí foi um momento muito importante também, mano, para a carreira, acho que foi um, eu tenho o maior carinho para esse personagem, tem vários bonequinhos da Charo Massa lá em casa, pô, é um produto muito maneiro, tipo assim, vários produtinhos tu vai fazendo, tem tua cara, e tipo assim, minha visão, né, tu não vai fazer de novo, é, eu acho que, ou tu pode fazer um ou outro, mas tipo assim, tá marcado ali, tá marcado, ficou naquele momento, foi aquilo, é a mesma coisa o repórter doidão, se um dia acabar, mano, tá tudo bem, tem milhares de vídeos ali, e mano, eu vejo o repórter doidão como uma parada, um registro histórico, sabia, é muito louco isso, porque, por exemplo, eu fiz na passeata lá do Bolsonaro, eu fiquei com o cu na mão de fazer, porque eu falei, puta, de repente pode ficar uma parada meio política demais, não sei o que, a galera, a galera ficar tentando politizar demais, e não foi? Não foi, foi para a idiotice no extremo, ficou o repórter doidão como ele é, e tem um registro de um momento que a gente viveu no nosso país, sim, né? Pô, foi do caralho, é isso, é maneiro, é esse bagulho, tipo assim, eu criei meu canal de corte para ter um registro histórico, entre as, para ter um registro das minhas lives, tá ligado? E tipo assim, depois começou a ter mais gente, assim, mas ter esse apreço pelo que tu está fazendo, e não deixar se perder, isso é do caralho também, e tu poder revisitar essas paradas, revisitar, mano, tu vai ver vídeo antigo teu, assim, de bobeira? Com certeza, com certeza, mas não agora, porque eu estou em atividade, né? Entendi, mas tu não vê nada antigo teu? Tipo assim, pô, deixa eu ver como é que foi tal parada. Não. Não, mas tu não gosta de se ver? É, me dá uma vergonha, em alguns bagulhos antigos, tá ligado? Mas é isso, eu acho que depois, com o saudosismo, tendo, pisei no freio, lá na frente, mais coroa, revisitar essas coisas, vai me dar um orgulho do caralho, tenho certeza, mesmo sendo muito constrangedor, que vai ser. Tá caralho, tem muita coisa ali que tu fica, eu mesmo, mano, eu também fico com essa vergonha depois, porque na hora que eu encarno, eu vou, né? Não, é, tu falou, tá muito diferente, né, do vídeo, então, o Diogo Defante ser humano, vendo o Diogo Defante personagem, é, caralho, teve uma amiga que falou, teve uma amiga que falou um bagulho maluco sobre isso, porque eu falei assim, cara, eu não sou maluco como as pessoas pensam que eu sou maluco, aí ela falou assim, você é maluco por criar esse personagem maluco, você já é maluco, é, aí eu falei, caralho, é mesmo, só de você se propor a fazer essa doideira, é, já é doideira, não adianta, tentar se desassociar do que tu é, exato, porra, e aí, depois da Copa, tá, mudou muito, tu começou a fazer o Rango Brabo agora, isso, como é que tá sendo essa porra, é muito doido, né, também, tipo, é, então, foi um desafio, porque os moleques propuseram esse programa, foi uma ideia deles, de fazer uma cozinha e tal, o cenário foi todo deles pensado lá, e quando eu cheguei, eu achei que ia ser uma cozinha meio jovem, uma pichação, e é uma cozinha, cozinha de Ana Maria Braga, pô, de coroinha cozinhar, e aí entra eu, com a minha carinha, e tu não sabe cozinhar porra nenhuma, oi? Tu não sabe cozinhar porra nenhuma, nada, 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 e aí, tipo assim, eu sei fazer arroz, e feijão, mais ou menos, feijão, feijão, tem que saber, tem que saber, é, mas eu sei mais ou menos, mas na panela de pressão, é, caralho, sei fazer, pô, artista do alimento, arroz e feijão rola, e aí, moleque, eu, eu topei, eu fiquei nessa, fiquei, caralho, mas eu não sei cozinhar, né mano, aí, mas aí, por isso mesmo, porra, a gente quer você fazendo merda, falei, tá, mas aí depois quando a gente começou a conversar o projeto, eu sugeri isso, eu falei, pô mano, eu acho que se tivesse alguém que cozinha, a gente entrega a receita no final bonitinho, é, porque também tem ali um, é, porque porra, se eu ficar ali, todo episódio, propôs de fazer um negócio, tem uma graça nisso, mas, é maneiro ver o bagulho pronto, e realmente a galera tentar fazer, se alguém se, tu recebe muita receita dos caras fazendo ou não? Já parou pra ver? Cara, às vezes na mente uns ali, um ou outro, mas é bem pouco, acho que a galera vê mais pra rir, vai pra zaralhar, é, acho que quem pega aí, pô, deixa eu pegar essa receita, e deixa eu fazer, aí é o cara que é muito nicho, né, ele ama essa porra, pô, ele tem que ser muito doido, é, mas assim, é, a gente faz, dando a possibilidade de fazer, vai ter lá a receita, a Thaís vira e me as fala, ela faz, ela ajuda, só que tu vai ter que pular todo o besterol, até entender, se perde pra caralho, tem que ver o vídeo primeiro e depois a receita, exato, qual foi o mais pico que tu fez até agora? Cara, eu acho que o, ah, o do Cuduro, né mano? Não, esse é, puta que pariu, que foi outro pico aí também, que deu uma viralizada, não gostei, asmei, esse é absurdo, mano, ele é absurdo, ele, esse maluco é gênio, ele é, ele é absurdo, quando ele chegou, ele já mandou de canto, obrigueido, ele recebeu uma água e mandou obrigueido, e não tava gravando, aí eu comecei a rir pra caralho, eu falei, mano, esse episódio vai ser absurdo, porque esse maluco é um completo piroca, eu já vi isso, e aí eu comecei a propor, ele é um puta artista, né mano? Ele veio, começou a dançar uma hora lá, ele propunha o bagulho do Naruto, ele é um artista, ele sabe render, ele sabe fazer, tá ligado? Ele não é de bobeira não. É só deixar ele ir, e no máximo dar uns gatilhinhos, que isso eu sou bom, eu sou domador de maluco, eu acho, essa é a minha profissão, muito mais do que... Tu foi dando uma corda pro cara, ele foi, total, total, eu vou comprando, mano, caralho, eu vou comprando, esse episódio ficou foda, e vai sair um Kun Jonga, que foi com a avó dele, que vai pro dia das mães, caralho, que foi uma das coisas mais maravilhosas, que já aconteceu, é mesmo? A avózinha dele sentadinha no trono, e aí eu, porra, a avó dele tá aqui, né Lec, eu não posso perder tanto a linha, né, só que ele já falou, ó, minha avó é maluca, tá, pode falar a merda que você quiser, ela é artista, aí eu, ganhei confiança, aí tu foi? Falei, tá, comecei, falava a merda, aí daqui a pouco eu, desculpa, viu dona Maria, se eu me passeia aqui, aí ela ria, moleque, ela entendia tudo, ela é bem velhinha, mas ela entendia tudo que tava acontecendo, ela dando risada pra caralho, foda, teve uma hora, vou dar só um spoiler, vai, caralho aí, eu não sei se o vídeo sai antes, eu não sei qual o vídeo que sai antes, pode falar, foda-se, vai sair antes aqui, corre pra editar, teve um dos quadros malucos lá que vem, e esses quadros, tudo pensado pelo Caio, tá, Caio Romano, esse moleque é gênio, pô, mas só pra, essa tua nova faceta, de chamar o quadro, igual um, ah lá, caralho, igual o Raul Gil, tá ligado, é, o quadro do, não, tá ligado, mano, isso é absurdo, é um detalhe, caralho, que é genial, maneiro, pô, tem o do, cara, tem o do repórter doidão, que tu encontra os, os narutos da vida lá, e que tu fala assim, eles iam saber qual é a missão, ô moleque, vai tomar no cu, é absurdo, esse, é, do nada é um quadro, alguém comentou assim, tá achando que é um rango bravo, é mano, é porque eu já tô misturando os conteúdos, mas é bom pra caralho, é bom, é bom, enfim, aí eu, aí o, é, então, era o quadro, como é que é, experimentando coisas malucas, aí, o que que vem na tua cabeça, tipo, porra, comidinha doida, feijãozinho do Harry Potter, veio uma porrada de camisinha de sabor, aí o, aí o Jong olhou e falou, porra, eu achei, ele, inclusive falou isso, eu achei que era um feijãozinho do Harry Potter, eu falei, não, leque, os caras aqui é foda, não tem jeito, daqui a pouco eu olhei pra dona Maria, olhei pra camisinha, eu falei, vou botar essa porra na minha boca, me deu uma vergonha, tipo assim, que poucas vezes me deu, e aí eu falei pro Jonga, tu botaria na tua boca também, leque? Aí ele, porra, aí não, aí não, aí eu falei, não, beleza, beleza, falei, não, beleza, esse aí não, né, leque? Aí não, meu irmão, aí eu falei, então tá, deixa comigo, tá maluco, aí daqui a pouco eu olhei pra dona Maria, falei, dona Maria, cada uma que o pessoal apronta comigo aqui, eu tô com muita vergonha, de tá fazendo isso com a senhora, enfiando uma camisinha de uva na boca, moleque, ela olhava, e ria pra caralho, e ria, e ria, moleque, ela ficou muito feliz, mano, eu fiquei muito feliz, porque ela tava entendendo a bobeira, e tem goi de uva mesmo? Tem goi de uva, chiclete de uva, tá ligado? Entendi. Você sabia, né, porra, só pro caralho. Aí no final ela puxou uma oração, e aí tipo assim, e aí dá aquela coisa, né, tipo, porra, é muito bonitinho o que ela tá fazendo, porque eu pedi pra ela mandar um recado pras mães, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de, caralho, não sei se era o momento, porque eu tava chupando uma camisinha, e tal, entendeu? Mas assim, aí a Thaís chorou, ficou emocionada, esse é o conteúdo. Foi muito bonito, mano, foi muito bonito, tá tudo bem. Esse é o teu conteúdo? Esse é o meu conteúdo. Não, mas é isso mesmo, tipo assim, é do caralho. É do caralho, é do caralho. É porque, tipo assim, é um misto de sensações, né, moleque? É uma bobeira pela bobeira, sacanagem, sacanagem, mas tipo assim, teve uma coisa genuína, é, essência, um respeito pelo momento dela, que ela sentiu que ela tinha que fazer uma oração pelas mães todas, eu achei bonitinho, mas eu acho que o próprio Djonga tava achando meio engraçado, mano, e ele tava tentando se segurar, tipo, caralho, o que que é isso, mano? Mano, tô feliz com o Rango Brabo, tô mantendo o meu canal. Hoje tu tá no teu auge? Tô. Acho que tô. Porque a gente não sabe se a gente vai pra mais, né? Não, mas hoje, tu tá no teu auge. É, tô. E como é que tu se vê no futuro, assim? Daqui a... Tu sei quantos anos? 32. Daqui a... 10 anos. Moleque, eu vou estar... Tipo assim, tu se vê... Tu lida bem com parar? Por exemplo, pô, pô, quero parar, mano. Pô, eu tenho uma família... Não, não lido bem. Tá? Eu acho que eu vou trabalhar. Vai querer sempre estar produzindo? Sim. Só que eu acho que eu vou estar querendo aventurar em filme, tá ligado? Dirigir. Porque isso foi uma parada que eu fiz na parafernália, em menos proporção, óbvio, pra esquete e tal, mas que me deu uma visão de como tocar uma cena, tá ligado? E eu gosto dessa coisa no Repórter Doidão de pegar, que nem eu te falei, pegar o maluco, sussurrar no ouvido dele, falar que ele... e criar situações pra pegar. Então eu pego, praticamente pego essas pessoas como atores e monto uma coisa. Fica. Então eu tenho um pouco essa vontade de ser um cara que pega atores ali e tenta fazer a coisa ficar mais engraçada que o que seria muito engraçado pra mim. Então eu faria, mano, uns filmezinhos de comédia que tem essa linha, assim, Crash. que tenta a pegada. É, a minha pegada. Entendi. Eu acho que eu faria. E aí seria um desafio pra mim fazer atores chegarem no que eu entendo como engraçado, porque eu fazer, aí é meio jogo ganho, porque a minha cabeça já vai... Eu entrego exatamente o que a minha cabeça... Exato. O público também já aceita melhor. Já tá condicionado aí. É. Agora eu vou pegar uma atriz muito boa atriz pra fazer uma coisa idiotaça e aí ela vai ter que fazer, ela vai ter que entregar esse bagulho o mais pastelão possível. É muito difícil. É desafiador pra galera. É desafiador. E aí eu também gosto de fazer não atores atuarem, porque aí eu sei que é jogo ganho também, porque o cara vai tentar dar uma fala, vai ficar horrível e aí a graça tá aí, tá ligado? Então tinha que ter mais conteúdos assim, mano, de dramaturgia, tipo, só que tudo fodido, sabe? Propositalmente. A galera tenta acertar muito, assim, tudo certinho. o texto. É, eu acho que tinha que ter mais coisa assim e eu acho que eu conseguiria fazer bem, tá ligado? E aí eu saio um pouco da frente da câmera, porque cansa. Tipo assim, tu se vê mais backstage. Não é que eu me vejo mais, eu me vejo mais frente da câmera. Entendi. Mas eu acho que de tanto eu estar fazendo, de tanto ter virado isso, eu chego aqui, já tem câmera na minha frente, se eu chegar, tipo assim... Esgota. É, dá uma esgotada. Tipo assim, o churrasco, tá ligado? O churrasco. Maravilhoso. Eu tava no camarote, ele chegou. Só que ele já chegou com uns 10 film makers, já fazendo o take eu com ele. Eu falei, caralho, não me deram nem tempo de ensaiar a dança do menor, mané. Aí eu já comecei, vai, viado, vai, como é que é essa porra? E ficou uma merda, e foi assim que foi, tá ligado? Só que assim, eu tô vivendo esse momento, tô gostando, mas eu acho que uma hora vai dar uma esgotada, Lec, tipo essa parada de ficar muito holofote sendo das atenções o tempo todo, sabe? Eu quero ser aquele famoso que a galera, ah, tô ligado aqui, e deixa de lado. Perfeito. Que passou o tempo dele. É bom, é bom. Tipo o Cadu Moliterno. Cadu Moliterno. Tava suavão lá, galera. Tava omitietando mais do que o Cadu Moliterno, mas tá tudo certo, às vezes, entendeu? O cara tá no momento... Não é... Já foi a época dele. As pessoas têm essa visão, né? Ih, tá mal. Tá mal nada. Tá mal nada. Tá mal nada. Às vezes o cara tá benzão, né? Benzão. Tá no camarote, que nem tu, tem ninguém perturbar. Suave, do jeito que ele queria, porque ele já pegou a fase que ele tava no auge, que a galera devia agulhar ele. Agora ele tá o cara famoso ali, que ele... Ih, lembra dele? Lembra dele? O molecada vai cagar, ainda vai falar, quem é? Ele vai ter que ouvir isso. Pô, isso... É, ele tem que... Então, se tu tiver ego, vai bater. Ah, eu acho que eu vou... Mas, pô, tudo tá na internet. Se a molecada quiser ver, vai ver. Vê lá. E aí vai ver e vai achar que é uma merda, porque já vai ter passado o tempo, vai ser outra coisa. Diogo Defante. Só procurar. Exatamente. Foi bom pra você? Eu quero te entregar o presente. Caralho, cadê meu presente? Pega aí. Caralho, tem presente? Pode trazer a mochilinha de pirulito pop. Pirulito pop. Foi outro vídeo marcante no canal, mas teve sua época. Só quem conhece mesmo o Old... É, que ele veio cheio das coisas da família. Mano, tu vai se emocionar agora, com o que eu vou te dar, fi. Você me trouxe esse presente. O Lyon. O Lyon, o Lyon. Com a temática Copa do Mundo. Perfeito. E eu trago pra você o Paulo Ricardo. Caralho! O Paulo Ricardo, moleque! Que eu comprei pra te dar na vendinha lá, pô. Porra! Olha o Paulo... Caralho! Irado, mano. Eu comprei de fato pra te dar, mano. Mano, tu comprou no vídeo, não comprou no vídeo? Comprei no vídeo. Pô, mano. Eu falei, esse eu vou levar pra você. Caralho! O Paulo Ricardo. A gente nomeou ele ao vivo, pô. Nomeamos ao vivo. Que foi com o Yuri Marçal. Olha aqui. Caralho! O próprio Paulo Ricardo, moleque. Carmelinho do Catar, mano. Lembrança pica. Pô, muito... Caralho! Quero te agradecer pela oportunidade da Copa. Agradeceu, caralho. Porra! Tá maluco? E agradecer por tudo. Você é foda. Eu te amo. Que momento, cara. Que momento. Quer dizer... Beijão. É isso. Deixa o like. Se inscreve. Faz o que vocês quiserem. Vocês já sabem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho